Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, domingo à noite, em quase meia-noite, 19 do 5 de 2024 Eu sou Guilherme Tadeu, meu lado é o Lucas Nepomuceno Estamos aqui para mais um episódio do podcast Café Belgrado Mas não mais um, né? Não mais um Um baita episódio do podcast Café Belgrado Primeiro, porque é gravado ao vivo na Twitch, no Twitter e no YouTube do Café Belgrado Na calada da noite, então pode falar palavrão, madrugada sem lei Saudosa madrugada sem lei, saudosa madrugada sem lei E mais que isso, é um podcast que fala sobre a definição das finais de conferência da NBA Nesse final de semana, a gente teve três definições Sobre a classificação do Boston, a gente já gravou Mas no sábado, o Dallas recebeu o OKC e eliminou Eliminando um 4x2 com um triple-double mais um de Luca Dante De grande atuação coletiva do Dallas Mavericks Uma baita virada, classificando para a final com 4x2 na série No domingo, um jogo muito peculiar entre Knicks e Pacers Selou a classificação do Pacers para a final de conferência Veja vocês, a franquia indiana chega a final da conferência leste Com grande campanha, um basquete muito bonito, muito elogiado aqui no Café Belgrado E agora vai enfrentar o Celtics E agora, na calada da noite, agora há pouco Agora há pouquinho, fez alguns minutos O Denver Nuggets recebeu O Minnesota Timberwolves colocou o título para jogo, né? Botou o cinturão Abriu 20... Acho que foi mais de 20, foi 23? Não foi uma coisa assim? Não sei, mas foi mais de 20 20 ou mais, vamos dizer assim E abriu e tomou a virada Tomou a virada Hiper, deu com gosto Então, classificados Nas finais do Oeste Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves Nas finais do Leste Boston Celtics E Indiana Pacers Tudo bem, Lucas? Vi que você está animado, né? Pelo combo de vinheta que você mandou Você está muito animado, tudo bem? Olá, Guilherme Olá, amigos e amigas do Café Belgrado Guilherme Calou do cão, né? Primeiro Então, peço perdão aí se eu estiver Levemente desbocado Durante esse episódio É uma madrugada sem ler Então, é uma rara oportunidade Que eu tenho para dar desbocado Durante a gravação de um episódio Mas, no papo Basquetebolístico Não tem como não estar animado, né, Guilherme Porque, pô Fim de semana Muito intenso, né? Três jogos decisivos Um deles poderia nem ser Mas acabou sendo E foi absurdo, né? O final de jogo é eletrizante mesmo Foi o mais eletrizante dos jogos Embora esse do Minnesota Contra o Denver Tenha tido doses Cavalares de energia, né? O torcedor do Denver Se sentiu classificado Durante o jogo Tenho certeza disso Que, pô Passamos, né? Sufoco Agora ninguém segura E começo do terceiro quarto Acho que foi a hora que abriu Não, abriu um pouquinho Fui 18, eu acho No começo do terceiro quarto Mas, enfim No comecinho do terceiro quarto Dava a ideia de que Não ia dar para o Timberwolves E de repente veio um run De 15 a 1 Que Colocou o Minnesota na partida E acabou proporcionando Um último quarto De Cara, quem torce para o Minnesota Deve ter ficado Muito extasiado Vencer um jogo 7 Fora de casa Não é fácil Não é nada fácil É preciso Que a vitória Seja contundente, né? Porque são Muitos fatores Que envolvem um jogo 7 Incluindo, né? O Desespero da torcida A vontade O desespero de todos os envolvidos E você ganhando um campeão ainda Jogando na atitude, viu, Givas? Jogando em La Paz Não é fácil Então, primeiro de tudo Parabéns, né? Parabéns às classificadas A gente sabe que hoje Se acompanha com muita paixão A NBA no Brasil Então, assim Pode ser o Todo respeito, né? Mas pode ser um torcedor do Pode ser o Hornets jogando Vai ter torcida apaixonada, né? Então Um time que tem tanto talento jovem Que Joga um basquete tão Atraente A gente poderia até debater Se é atraente, né, Givas? Esse basquete do Minnesota Mas É atrativo, né? É É bom que talvez nem exista Diferença entre essas palavras, né? Madrugada você cria Essas Essas coisas Pra botar as pessoas Pra pensar Ainda parece poeta, né? Parece É Certamente atrativo E Pô Anthony Edwards Num jogo que não é Não vai ser visto como O seu grande jogo, né? Inclusive nessa série Talvez tenha sido O segundo pior dele Na série É Mas Jogo sete, Givas Não se joga Qual o grande clichê? Por favor, complete Se vence Se vence Não sei se você tenha sido O Danville ou o Knicks hoje, né? Você joga Aí se perde Verdade Então, Givas Daquele jeito, viu? Animado Sabendo que tem Muita coisa pra debater Sabendo que muita gente Tá querendo extravasar aqui Na nossa live Então sintam-se todos Convidados A participar desse episódio Podcast Pegurado ArrobaGmail.com Manda o Pix Pra autodebate E Por onde se começa aqui, Givas? Acho que Até uma certa obrigação A gente começar pelo final, né? Porque a gente acabou De viver esse jogo Então muita gente Que entrou aqui Deve estar querendo Pô Quero repercutir Sobre essa grande vitória Do Minnesota É isso A gente começa pedindo like Se tiver aí Puder Meter um like aí Pra gente Pra dar aquela alegriazinha Não custa nada Não custa nada Meter um likezinho Mas bem suave Se você tiver Na dúvida Entre like e Pix A gente prefere o Pix, né? Mas Se puder dar os dois É Havendo dúvida Manda melhor o Pix, né? Mas Se tiver Que puder os dois Acho que de fato É mais jogo, viu? É mais jogo Lucas O último que a gente gravou O último podcast Que a gente gravou Foi ontem Onze da manhã O último Pix Que a gente leu Foi das onze Sexta, né? Antes de ontem Desculpa Onze e meia da manhã Foi o último Pix Que chegou E devidamente lido aqui Então Lucas A gente começa aqui A dar moral Pra quem dá moral Pro Belgradão, né? Dar moral Pra quem dá moral Pro Belgradão Primeira rodada de Pix A gente vai fazer Algumas rodadas hoje Porque Tem bastante assunto, né? Então pra gente não ficar Só na rodada do Pix A gente lê alguns E Vai pro debate Lê mais alguns Vai pro debate Pode ser de cinco em cinco, Lucas? Vamos Vamos lá, então Começando com o Gabriel, né? Gabriel de Maio Pela volta do Nepopop do Brasil O povo clama O pessoal gostava muito Quando eu chamava você De Nepopop do Brasil Parece que eu parei Não tinha notado A culpa é sua, então, né? Vai voltar Vou voltar a chamar Nepopop do Brasil, hein? Muito obrigado, Gabriel Pelo seu Pix Pela sua ajuda Pela sua contribuição Vai ter muito Nepopop do Brasil agora, né? Olimpíada chegando Ainda tem o pré-olímpico, né? O pré-olímpico O Brasil pode conquistar Vaga pra Olimpíada E a água MVP de novo, né? Então Temos chance É isso, hein? Valeu, Gabriel Não sei se você tá aqui na live Ou se tá acompanhando depois Mas muito obrigado A gente começa lendo sempre Os que são mandados Nos intervalos de live, né? Por gente que tá ouvindo o podcast Ou Que tá assistindo aqui no YouTube Muito obrigado Quem tá fazendo isso depois Sempre é privilegiado Na próxima live Fica com o convite Se você estiver aí O Fábio Eugênio Lucas Ele mandou E não mandou texto nenhum, hein? Só mandou um valor aqui Enigmático Inclusive é o valor de Pix React Tem que ficar atento Se ele não mandou React Em algum lugar Eu não vi pelo menos No Insta do Belgradão, né? Fábio Eugênio Foi hoje, Guibas? Foi hoje Hoje é tarde Ah, então É uma dúvida contábil Meu amigo Ah, é? Ele mandou pra mim Pix pra dúvida contábil? Tem isso, né? Vamos lá Pix do Imposto de Renda Enviei a declaração Cara, isso é inesperado, hein? Se você entrou aqui Querendo saber do Yokite, né? Por que ele Por que ele acabou com 13 e 15 No intervalo E não ganhou o jogo Se prepara Que você vai gerar uma dúvida contábil Que você nem sabia que tinha Enviei a declaração Enquanto isso Eu vou mostrar o Thanos aqui, tá? Acho que pode vir Um entretenimento Gerei o DAF E paguei Porém, ao tomar um café Lembrei que não efetuei Uns lançamentos Posso retificar a declaração Com o DAF pago? Obrigado Pode, né? Pode E Pode sim Se tiver aumentado o valor Você paga a diferença Se tiver diminuído o valor Você pode Pleitear essa restituição aí Então Muito obrigado Fábio Eugênio Você passou de maneira Inacreditável aqui Cara, totalmente Isso é contexto Wendel Rezende, hein? Wendel Rezende O que deve ser mais agonizante? Ah Peraí, pô Ele falou uma coisa bem feia Assim, com relação a sofrimento humano A agonia Ou disputar pontos corridos Contra o Pepe Guardiola Mas estamos super no contexto 12 de 15 na carreira Será o maior calvo vivo? O maior calvo vivo Do esporte sim, né? Do esporte sim É Mas Da calvície como um todo Acho que tem outros calvos aí Que estão representando Gosto muito do Papa Francisco Parabéns a City, né? City tetra Tetra campeão em inglês seguido Jamais aconteceu isso antes Eu tive até um debate hoje Com minha esposa Falei, ó O City Era tipo ferroviário Aqui de Fortaleza E O João O Jordan não é calvo É careca É diferente Ah Lá vem um cabelista Querer dizer O que é calvo Pô, Guilas Com todo respeito A gente estava junto Há muito tempo Mas A gente Eu não Eu não Eu não concordo, né? Com as coisas que o meu amigo aqui falou Somos pessoas diferentes, né? Com pensamentos diferentes Visões diferentes E eu só posso pedir desculpa, né? Em nome de Não só em nome da classe, né? Mas Todos que se sentiram ofendidos Ele vai dizer Ah, meu pai é calvo Ele sempre mete essa Quando ele É calvofóbico, né? Mas A gente não pode aceitar mais isso Esse comportamento Valeu Muito obrigado, viu, Ender? Muito obrigado Dani Pastore, hein? Domingo sem lei Apoiem o Belgradão Forte abraço Amigos Luca É Deus vivo Peraí, pô Peraí Plasfêmia é perigoso Mas joga, hein? Meu Deus do céu Luca Don't it Daniel, muito obrigado Pela sua ajuda, hein? Ó Você contribui demais Com o Café Belgrado, viu? Contribui de maneira Cavalar Com o Café Belgrado Muito obrigado De verdade É trocadilho com o Yoakit Esse cavalar, hein, Guibas? Não, pô Nem pensei no Yoakit, não Mas Muito obrigado, inclusive Por essa mensagem, né? Apoiem o Café Belgrado Fica com o convite, hein? Quer participar da live Vocês viram que não precisa Ter assunto, né? É só mandar Qualquer assunto Não Contabilidade não é assunto É imposto de renda, Guibas Ó Até 31 de maio As pessoas têm Eu quis dizer só Que não tem assunto obrigatório Porque só pode mandar É tema livre Não tem assunto Tema livre Março Paixão, hein? Março Paixão tá chegando Não foram cinco? Vai lá Acho que esse é o quinto Amigos Estou de luto Pelo resultado Do jogo de ontem Eu traço por que isso E pelo jeito Mas ainda assim Tenho uma questão Pra vocês Por que que Deus Odeia o Knicks? Será que odeia, cara? É... Eu acho até que Pô Acho que não teve Contusão séria, né? Entre os jogadores do Knicks Fora do Randall Que há muito tempo A do Bogdanovich Talvez Seja um pouquinho Mais de tempo também Mas assim Pra o tanto de perigo Que eles foram expostos Vamos botar dessa maneira, né? Acho que não Teve contusão Muito séria O Odeia até Ensaiou uma volta hoje, né? Lembrou muito Aquela do Anthony Davis Contra o Suns Na série de primeira rodada Logo depois do título Do Lakers Que O Anthony Davis Se machuca Com o Lakers Na frente No jogo 2, né? Se machuca no jogo 2 Com o Lakers Tendo ganhado o primeiro jogo Em Phoenix E aí ele volta Acho que no jogo Da eliminação Jogo 6 Com duas posses O Suns Ataca o E.D. Ataca o E.D. E não dá Pra o E.D. jogar, né? E o Diano Novo Fez mais ou menos A mesma coisa Com a diferença Que ele meteu duas bolas Muito bonitas, né? Mas tava bem claro Ele tava andando assim Sabe? De um jeito... Tava bizarro Vou falar bastante Sobre isso aí ainda Mas tava bizarro Agora Pra ficar na resposta Do Pix Antes de entrar Provavelmente no jogo Reclamar de Deus aí Vai me lembrar Aquelas parábolas, né? Pô, tava afogando Mas eu te mandei Um barco E você falou Não, tô esperando Deus me salvar Não é parábola, né? E é uma piada, né? Não, acho que é parábola Será? Jesus falou Então eu mandei Um helicóptero, né? Não, parábola Não é necessariamente Bíblica, né? É parábola É o quê? Mandei um barco Não, tô esperando Jesus E aí, tipo, afinal Pô, eu vi isso aí Na catequese, né? Não é possível Eu acho que é uma piada Eu vi insights de piadas Aí fala assim Pô, Jesus tinha mandado Várias paradas, velho Você não pegou Porque você não quis Tipo Cara, o Nick Se colocou em situação De todo mundo se estourar, né? A gente vai falar bastante Sobre isso Mas é duro Não foi o acaso, né? Cara, assim Hoje o Dylan Brunson Quebrou a mão Mas Cara O Nick chegou Esfacelado Não foi porque Um cara trombou Aqui e ali Tá Quem quer meter essa aí Pode ser aquele O goleiro da Espanha Lembra? Santiago Canizales Tava tomando banho Caiu um perfume Quem toma banho Com perfume dentro Do vidro De vidro, né? Meio polêmico Mas enfim Aí quebrou o perfume Ele pisou E cortou o pé E teve que ser cortado Da copa Entendeu? Aí beleza, né? O goleiro Emerson Que foi fazer O volante Emerson Em 2002, né? O ano do Penta Foi fazer um rachão Ele foi Deus Ele foi Deus Ajudando o Brasil Mas prejudicando o Emerson O Emerson Acho que era capitão Ainda, né? Era capitão Titular e pô Oito e faixa E aí ele Ele Num golo Num Pré-treino Pré-treino não Treino Pré-treino amanhã tem Ele no treino Jogando de Goleiro De brincadeira Foi fazer uma defesa Caiu em cima do ombro Machucou E pô Deu ruim, né? Teve que ser cortado Foi até o Ricardinho Que jogava no Corinthians Foi pro São Paulo Depois Aí sim, né? O acaso Mas o caso do Knicks Não é isso, né? Sobrecarga absurda Absurda, absurda Nós vamos falar Bastante sobre isso aqui Lucas Vamos começar por onde? Em? Vamos Como os mangás Guibas Começando pelo final Minnesota Foi a Denver Saberam que era Denver Todos eram Denver E pô Vitória Maiúscula Gigantesca Durante a série A gente ouviu Muita coisa do tipo Quem passar daqui É campeão, né? Imagino que Boa parte das pessoas Imaginam que o Denver Ia passar, né? Mas assim Foi a série É duro dizer isso Porque teve tanta série legal já, né? Mas Talvez Tenha sido a série Onde Onde O mais alto nível Tenha sido tocado Até agora Nesses playoffs Viu, Guibas? É Pelo menos Defensivamente Acho que dá pra dizer isso O Minnesota Conseguiu Em algumas das partidas Fazer umas coisas Absurdas, né? Cara, e o Akit Hoje Segundo tempo Foi Não vai ser constrangedor, né? O cara fez várias coisas ainda Mas em alguns momentos Foi tipo Pô, não tô conseguindo acreditar Que esse é o Akit, sabe? Seria coisa do tipo O que que tá acontecendo Com o Akit, né? Porque de fato O Minnesota Colocou em Colocou o Denver em xeque, né? E o xeque foi mate Dessa vez E o Guibas Defensivamente O Minnesota encaixou muito No segundo tempo Assim como a gente já viu Em outros momentos Da série O jogo não Não tava legal Pro Minnesota, né? O Denver Fez umas coisas Bem interessantes No começo do jogo No sentido de Vamos defender Que o Gober Com os caras minúsculos Pra ver o que acontece Pra deixar Fazer o Minnesota Ver coisas Porque assim Muita gente fala Na NBA mesmo, né? Quando chega um jogo 7 Os times já tentaram De tudo, né? Então Você não Dificilmente consegue Surpreender O seu adversário Em jogo 7 Mas ainda tinha Cartinha na manga Hoje, viu Guibas? Tanto teve Do lado do Knicks Como teve Do lado do Denver Curiosamente Os dois perderam, né? Mas os times Que chegam Que não sentem Que estão seguros Com as estratégias Até agora Elaboradas Tem que tentar Mesmo alguma coisa Diferente E o Denver Conseguiu isso No primeiro tempo Acho que A falta de capricho Do Michael Porter Jr., né? A falta de assertividade Das ações Do Michael Porter Jr. Forçaram o Michael Maloney A jogar O Christian Brown O que é bom, né? Porque ele é um bom jogador Um muito bom jogador Daqueles que faz Coisas acontecerem Mas que acaba Bagunçando um pouquinho O seu espaçamento O jeito que você joga, né? Mesmo o Michael Porter Jr. Não produzindo O que ele é capaz De produzir O que ele já produziu Muitas vezes Inclusive nesses playoffs Na série contra o Lakers Ele foi incrível Ainda assim A ideia De um Michael Porter Jr., né? Em quadra É diferente Para a defesa Do Minnesota Do que um Christian Brown, né? Então, quando Como o Brown Precisou jogar Muito tempo No lugar Do Michael Porter Jr. A defesa Do Minnesota Pôde ser mais agressiva Nas jogadas Principais Do Denver Então, assim Gibas Foi um jogo De runs, né? Acho que foi o jogo Com mais alternativa De runs da série Até agora Cara, o Denver Teve três momentos Assim, bem fortes Foi o começo do Não, desculpa Final do primeiro quarto Começo do segundo quarto E final do segundo quarto Foram runs, assim Acachapantes mesmo Do Denver, né? Desmoralizantes E E o O Anthony Edwards Completamente Não queria usar Humanizado Porque ele ainda Não está nessa situação De estar desumanizado, né? Controlado, sabe? Pelo Denver Algo que mesmo Em algumas das vitórias Do Denver Não tinha acontecido Então, Gibas Estava apontando Para um começo Bem ruim, né? De jogo Foi um começo Bem ruim Para o Minnesota E estava apontando Para um Um jogo Sete decepcionante Sabe? Desses Igual foi o Pacers e Knicks Que nunca baixou mesmo, né? Chegou, sei lá Chega nove Mas nunca Chega mesmo Já está em quinze De novo Mas O Minnesota O Minnesota O Minnesota Não foi bonito Não foi bonito Hoje também Muitas vezes Travado Com problema Com Apertado pelo relógio O que chamou Muita atenção Nesse jogo Gibas? O que você vê Assim como Pô Aconteceu isso aqui, né? E o Minnesota Teve esse fator aqui Que foi primordial Para essa vitória Para homenagear O Silvio Luiz Recentemente falecido O que é que só Você viu, né? Adson Coutinho Como é que está O Adson Coutinho? O Adson era Era Repórter de campo Repórter de campo Aí por isso O que é que só Você viu, né? Porque quem estava Lá na cabine Não conseguia ver É verdade Cara O Primeiro, né? Foi uma virada Uma virada Inesperada, cara Quando o Denver Abre aquela Montanha de pontos Você não espera Que o time atual campeão Que tenha A melhor dupla De playoff Dos últimos tempos Que é tão confiável E é tão É tão fluida, né? As coisas fluem tão bem A gente não espera Que eles vão travar O ataque do Do Denver Travou Basicamente travou E a remontada veio Acho que é uma noite Em que o Jamal Murphy Fez a melhor partida dele Pelo menos Nas derrotas Com certeza Mas acho que na série É uma Uma atuação Que tem muito a ver Com as escolhas Que o O Minasota fez O Jamal Murphy Pontuar assim O Jamal Murphy Tem lidado com muitas lesões Talvez a gente não tenha Falado tanto disso Quanto fala de outros Jogadores também Ao longo do Playoff O Jamal Murphy Também tem lidado com lesões Não é novidade na carreira dele Mas em playoff Nesses últimos dois anos Esse foi o playoff Que ele chegou mais baleado O que justifica De certa maneira As partidas bem ruins E hoje não foi uma delas Hoje foi uma baita atuação Uma atuação bem Bem Do que se espera De um jogador Do tamanho dele E cara O que não se espera É que a gente vai Vai começar com uma parcial De um de oito De três pontos Zero de oito Não foi? Depois ele fez Zero de sete Depois um de oito Depois dois de nove E acho que depois Ele errou mais uma Mas tipo Ele arremessou bem Mas entrou e saiu Estou sem o boxscore Aqui agora Mas acho que ele terminou Tipo três de dez Dois de dez Uma coisa assim Isso eu não espero Do Jokic De alguma maneira É uma aposta Também no Minnesota Ele Tem que escolher Como que você vai Tomar ponto do Jokic E se você vai Ficar tomando bola De três a noite inteira Me parece que O Minnesota topou Assim Ele arremessou Algumas dessas livre Mas não é que assim Vamos deixar livre Não é um tratamento Bem Simmons Mas é assim A rotação vai chegar Um pouco depois Nós vamos nos preocupar Com algumas linhas de passe Que você é capaz de fazer E aí nas ajudas A gente vai chegar em você Acho que a defesa Do Minnesota Fez várias apostas É um time que joga Em alto nível de risco Muito alto nível de risco Nas apostas que faz E foi muito recompensado Nessa série Foram três jogos Dois jogos perfeitos Dois jogos perfeitos Uma das vitórias Foi bem dura E muito boa Também E hoje Um segundo tempo De De Lendário Da defesa Do Minnesota E cara Especialmente No último período Quando você esperava Que o Iokit Viesse para o Super Takeover Cara Ele foi jantado Acho que o Romulo Até usou essa expressão Ele foi jantado Ali E por combinações De defensores Ora, Gobert Mas sobretudo Towns E sobretudo Nas Reed E aqui eu quero fazer Uma homenagem Para o nosso amigo Tiago Camelo Que, cara Segundo ele O Nas Reed É o melhor jogador Do mundo Já antes da fama Ele é um dos maiores Entusiastas de Nas Reed Há muitos anos Ele fala dele Para mim Há uns dois, três anos Ele é um grande entusiasta Do Nas Reed Hoje eu até mandei mensagem Para ele Teve uma sequência Do Nas Reed Que ele dá um toco absurdo E faz uma bola Que ele dá um passe extra E na verdade A bola que tem Primeiro foi Rebodanque 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 Toco E assistência Ali a Degar Depois teve luta Mas ali foi a Degar E aí eu mandei mensagem Para ele Hoje eu vou lembrar De você Não pode Porque você fala Do Nas Reed Há muito tempo mesmo E talvez hoje tenha sido Muita gente já tenha Acompanhado o Nas Reed Esse ano Uma baita temporada Mas hoje O mundo do basquete Todo parou Para ver esse jogo Um jogo sete De semifinal de conferência E viu o tamanho Que é o Nas Reed E aí eu até brinquei Lá no Giannis Cuidado com o que desejas O Denver Trabalhou tanto Para a quinta falta Do Taos Olha o que eles Ganharam de presente O Nas Reed Monumental Monumental Como fechou o jogo Nas Reed Não fechou o jogo Ele fechou Porque depois O Taos volta No lugar O Gobert Também foi Ejetado Seis faltas Ejaculado Não Peraí E aqui vale Também um comentário Sobre o Taos O Taos Foi muito criticado Nos últimos tempos O ano passado De certa maneira Começou a haver A ideia De que Talvez tudo bem Trocar o Taos Durante essa temporada Ele teve jogos Assim que ele foi Até piada Aquele jogo Que ele fez Milhões de pontos E o time perdeu E ele Foi super criticado O Taos é uma das estrelas Com menos moral Na NBA Acho que Das primeiras escolhas Eu não me lembro Alguma que ainda Está na NBA Que tenha menos espaço Do que o Taos Oi Ah o Eitan É verdade Mas o Taos É muito desrespeitado Para o nível Do jogador Que é E hoje Foi o melhor Jogador ofensivo Do time Até o terceiro quarto A partir do quarto Período Teve um Super takeover O Higgins Já foi Mas acho que Hoje em dia O Taos Até mais piada Do que o Higgins Mesmo sendo Mais jogador E cara O que ele fez Nos três primeiros Quartos Ofensivamente Tem muito a ver Com a vitória de hoje Porque olha Ele sustentou Muita coisa Que não estava fluindo E no quarto período Também Até se fazer A quinta falta Também fez muita coisa É Estou me lembrando De Fultz Teve outros bizarristas Mas ele está no pacote Eu quero dizer assim Dos bons jogadores Ele não tem o espaço De bom jogador Que tem Acho que ele Rola um Mal humorzinho Com o Taos Que é um pouco Discrepante Com o talento Que ele tem Mas é essa a ideia É Givas Acho que até Assim No terceiro quarto Ficou bem evidente O tanto que ele estava Incomodando o Wilkite Mas Talvez A principal Contribuição dele Tenha sido até Quando o time Estava tomando Uma sova Que ele era o cara Que fazia um pontinho Aqui e acular Sabe Para não deixar O jogo Descambar de vez Imagina Se naquele primeiro O tempo termina Em vez de 15 Termina Sei lá 28 27 Minnesota Não conseguia Pontuar Minnesota Não conseguia Fazer nada Ficou estacionado Nos 19 Um tempão E o Taos É que falou Pô Deixa eu tentar Fazer alguma coisa Aqui né As dobras Do Denver Davam muito certo No Anthony Edwards Era um tipo De dobra Um pouco Diferente Dos outros jogos No jogo 6 No 5 E no 6 Eles dobravam Antes Assim que o Edwards Recebia a bola E nesse jogo Era a partir do momento Que o Edwards Se movimentava Que ele já Saia daquela posição Do triple threat Que você pode Driblar Ou arremessar Ou passar A partir do momento Que ele já driblava Já vinha a dobra E isso Ou a dobra Ou a Sei lá Como é que eu Explicar aqui Mas A atenção toda Principalmente Quem estava Marcando o Golbet Saia Para conter O drive Do Edwards Então era Um Um estilo De defesa Do Denver Para dizer assim Você não vai Você não vai acabar Comigo hoje não Você vai ter que Arranjar outras coisas Aí E Ficou feio Ficou muito feio Ficou bem travado O ataque do Minnesota No primeiro tempo Mas sobreviveu Guilherme Sobreviveu Segundo tempo Foi isso que a gente Falou aqui E Classificação Veio Acho que amanhã A gente vai ter a oportunidade De falar bastante Sobre o jogo Também Mas é que é mais É o sentimento A classificação Do Minnesota Uma franquia Bem sofrida Das mais sofridas Na NBA São poucas vitórias Em série Em série Em série de playoff Na sua existência Segunda vez Que passa Do primeiro round Segunda vez Que chega Em final de conferência Desde 2004 2004 Aquele ano Acho que é 2004 O ano que o Kevin Gardner Foi MVP O time O time não estava Nessa situação E aí Guibas Estou de olho Aqui na KTO Para ver se eles atualizam KTO.com É o melhor lugar Para fazer sua bet Para ver se eles atualizam Quem é o grande favorito Nessa série Que se aproxima Minnesota Ou Dallas Mas o Minnesota Vem cheio de moral Vem completo Vem inteiro Não vem com cara De um time Assim Foi uma série De sete jogos Então É mais longa Do que a série Que o Dallas Passou Mas não parece Ser um time Que chega Que vai Perdendo Uma peça em outra No caminho Que vai Vendo seus jogadores De alguma forma Limitados Fisicamente Não É um time Que chega Bem inteiro Para essa Para esse terceiro round Para essa final De conferência Estou bem intrigado Viu Guibas Estou bem intrigado Porque O Minnesota Joga em casa Mais uma vez Vai ser mandante Na série Já dia 22 Depois da manhã Tem jogo Já Dessa série E Tem tudo Para ser uma série Incrível Essas equipes O Minnesota Nunca foi Na final da NBA É quarta-feira Porque Você já está falando Depois de amanhã A gente está em segunda Hoje segunda Não tem Aí tem 21 Tem Boston Contra Pacers E 22 Minnesota Contra Dallas Minnesota Nunca foi Para a final De NBA E Dallas Não vai Desde Do Dirk A final De 2011 Então Campeão do Oeste Já é alguém Assim Não é Obituê Não era Não era nada Favorito Não era nada Esperado Antes da Temporada Que momento Que momento Um comentário Que eu ainda queria fazer Antes de ir Para a próxima rodada Do Pix Fica o convite Quer participar Do podcast Manda o seu Pix De qualquer valor Com uma questão Um comentário Você pode mandar a questão Na própria descrição Lá do aplicativo Do Pix A chave É podcast Piorgrada Arroba gmail.com Qualquer valor Qualquer valor Para o autodebate É uma Assim Que a gente A gente sabe Mais ou menos O que esperar Do Gober E o Gober Tomou hate Mesmo Tendo uma atuação Maravilhosa Naquele jogo Contra o Yoquite Que o Yoquite Fez o que diz Mesmo ele tendo Defendido pra caramba Ele tentou de tudo A gente fez um vídeo Aqui Não foi nem vídeo Foi durante a live Que Cara O Gober Fez um monte De coisa Que dava Para ser considerado Uma boa defesa Mesmo assim Tomava ponto E depois Duas partidas Defensivas Muito sólidas Agora O que não se esperava Era uma atuação Ofensiva Tão dominante Não dominante Não é o tema Mas tão presente E tão decisivo E demais Depois do primeiro tempo Foi horrível Pra ele Cara Foi muito decisivo O que ele fez No último quarto Teve alguns Rebotes ofensivos Bem dominantes Num momento Bem importante Do jogo Teve Alguns drives Ele tava enfrentando O Yoquite O Yoquite Marcando um pouquinho Longe Ele já começou A pegar E ir pra dentro Mesmo sem ter Muito Coquite Pra isso E um jump Que ele jogou A bola pra trás Um turn around Sei lá O que foi Sem tempo Quem era aquele Calouro Eu não sei se é Calouro Mas é bem jovem Do banco Do Timberwolves Que ficava rindo Como parecia Se eu Tivesse acertado A cesta Muito desmoralizante A postura Daquele moleque Eu fui Arrachando Arrachando Tipo O Gibas Acertou Um arremesso Não pô É o jogador de NB Pô Peraí Cara Eu não sei Quem é aquele moleque Claro Não reconheci o rosto Se alguém souber Manda pra gente Acho que era o Leoran Miller Não era? Não sei Pode ser Acho que não Não lembro Daquele jeito Posso estar confundindo Enfim Cara Foi sensacional Aquela sequência E Ele Pô Achei uma atuação Bem 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 boa Mesmo Além disso Cara McDaniels É impossível Que jogador Que jogador Impressionante A pressão Que ele faz O nível Que ele é capaz De entregar defensivamente Cara Mesmo se ele não Ajudar nada No ataque Ele é um cara Que fica em quadra Porque ele é Ele é Ele é um Qualquer ajuda dele É uma super defesa Sabe Impressionante Sério Impressionante Outro cara Mike Conley Mike Conley Algumas bolas Bem importantes Hoje Algumas bem Importantes Cara Quando acerta Umas bolas Meio difíceis A impressão Que dá É que o adversário Fala assim Caramba O que nós vamos Ter que fazer Pra ganhar aqui Hoje E geralmente A gente vê Essas bolas Do Jokit E hoje Elas tiveram Todas do outro lado Muito Da não Mike Conley Tava com o Denver Na garganta Desde Talado na garganta Tá gente Desde a bolha Desde a bolha Ficou A uma cesta Dele De eliminar O Denver Naquela série Antológica De Jazz Contra Denver E agora Teve a oportunidade De ir em Denver De dar o Troco Um veteranaço Veteranaço Acho que era O Josh Minow Mesmo O Josh Minow Pode ser É um cara Que eu nunca vi E era interessante Porque o Denver Tava dobrando No Anthony Edwards E cara O Anthony Edwards Ainda assim Insistia Enfim A dinâmica Do ataque Do Wolves De usar o Gobert Pra fazer bloqueio E cara O Gobert Ele não tem respeito Da defesa Então muitas das vezes A defesa Abandonava mesmo E o Anthony Edwards Não é um ótimo passador Quando ele tá em situação Assim de ter que fazer Uma leitura De tomar uma decisão Ele botou As bolas na mão Do Gobert Assim velho Que sacanagem Que ele fez Não tem boa decisão Não Então assim Teve várias sequências Que o ataque Do Timberwolves Foi travadão Também Foi um ataque Bem feião É um ataque Que tem problemas Não é por acaso Que o time Ficou 20 pontos Atrás Hoje Porque o time Também tem problemas Mas o que surpreende É que é uma defesa Tão boa Que ela resolve Problemas desse ataque O tempo todo E O fato do Denver Cara É que assim É mérito do Anthony Edwards Que o Anthony Edwards Estava imarcável mesmo A gente teve alguns jogos Do Anthony Edwards Assim E contra o Suns O Anthony Edwards Fez coisas assim Que foi assombrosas Então assim A partir do momento Em que o time do Denver Não tem um jogador Pra defender o Anthony Edwards Num contra um E isso ficou evidente Talvez na NBA toda Não tenha Mas assim Estão comentando Especificamente Essa série A partir do momento Que for claro Que o Denver Não tinha um jogador Pra defender o Anthony Edwards Um contra um Ele quebra um galho enorme Pra criar vantagem Pra esse ataque Porque todo ataque Se você vai dobrar Um passe simples Já faz alguns jogadores Jogarem no 4 contra 3 E mesmo assim O Timberwolves Por conta de mérito Da defesa do Denver O que jogou o Christian Brown Hoje hein Lucas Ninguém vai se lembrar Porque enfim Mas que jogador hein velho Que jogador Jogo que perdeu Ninguém vai lembrar Mas nossa Como ele defende Como ele luta Como ele A bola Cara A bola tá por perto Ele voa nela E de alguma maneira Ele dá um jeito De influenciar o jogo Jogadoraço Então o ataque Do Timberwolves Ele vai meio que No embalo Vai meio que no embalo Vai meio no que dá E como disse o Lucas Quando a defesa gera os pontos Aí a coisa fica bem bonita A coisa fica bem mais tranquila E como gera a ponta Essa defesa Não me lembro Lucas Na NBA Recente Uma defesa Que fosse tão Perceptível A olho nu Sabe Que é isso Que teve boas defesas Nos últimos tempos Sabe Mas essa Pelas regras novas Da NBA Pelo perfil Dos jogadores Cara Essa fica muito Perceptível As coisas que eles estão fazendo Sabe O tempo todo Mão na cara E o cara Passando vergonha Jogadores como Jokic Sendo Jantados Por uma expressão Que o Romulo Usou Não é comum isso Faz tempo que eu não vejo Uma defesa desse nível Que seja tão visual A defesa Você percebe Como que eles usam O contato Como que o toco Vem De onde que vem As roubadas De onde que vem As ajudas De onde que vem A incapacidade De sequer acertar Um arremesso A gente viu hoje O Michael Porter Que é um arremessador De elite Super arremessador De elite Não conseguiu Acertar o aro Teve bola que não acertou O aro Aí ele tinha que acelerar Um pouquinho o movimento Pra conseguir chutar Com um pouquinho Mais de tempo E aí Perdi um pouco A fluidez dele Já é um arremesso Bem rápido Mas ele tava um pouco Pô eu preciso arremessar Isso aqui Antes de chegar Na defesa Teve umas bolas Bem Bem incomuns Pra um jogador Daquele nível Tô bem impressionado Com o que essa defesa Foi capaz de fazer Com o Denver E eu acho que eles fizeram Ficou muito evidente O que eles faziam Com o Denver Porque o Denver É um time Que a gente se acostumou A ver fazendo coisas Muito bonitas E aí Se a gente vê eles Incapazes De fazer aquelas coisas Todas Os caras travando Na frente Tipo errando passe Errando bandê Errando aro Dando airball Tomando toco De todo lado Cara a gente não Se acostumou a ver O Yokite Sangrando E ele não sangrou Hoje ele perdeu O Yokite tá indo pra casa E não tá indo pra casa Porque ele criou Pros seus companheiros E os companheiros Não mataram as bolas livres Cara o Yokite tá indo pra casa Porque ele não conseguiu Jogar Contra esse time Claro que não é Por causa do Yokite Derrota Mas Ele foi A não dominância Do Yokite É um fator E é um fator Que se explica Pelo uma defesa Que olha É um assombro É um assombro Essa defesa Gibbous Temos Pix Temos Pix Temos Pix Temos Pix Aí sim Temos Mix Durante a live A última do outro Não tinha sido Durante a live Lucas Ele mandou aqui Quero ver o Guinness Soltando latidos E quem pô? O Gustavo Rocha da Silva Gustavo Rocha da Silva Aliás No último podcast Eu não falei o nome Também Uma mancada minha Foi o João Que mandou Vou até pegar o nome Completo aqui Pra não cometer erro Duas vezes João Carlos Araújo Que tá sempre com a gente João Carlos Araújo E a do Rocker de Grama De Germânia Germano Rock Ô João Carlos Desculpa aí Eu falei só o Pix Mas não falei Um abraço enorme Pro João Que fechou O Pix dele fechou A última live E aqui o Gustavo Rocha Quer ver o Guinness Soltando latino Guinness é lá da música Da música do Racionais Ele mandou Pix na nota fé De o Estudu Pô Então Fica por conta do Guinness Ó Mostra o Lobão Ó Não vou fazer Anomatopéia Tem 40 anos Já 40 anos O Lucas tem 39 Ele pode Eu tenho 40 Mas ele não quer Me ver fazendo isso Ele quer ver o Guinness O Guinness não tinha dó Se reagir Vira pó Um salve Um salve Gustavo Rocha Muito obrigado pelo Pix Muito obrigado pela audiência Não haverá restrição Não vai ter Porque eu já avisei Que eu tenho 40 anos Não faço Pix É Eu não mato a peça Luiz Bellini Luiz Bellini Chegando com a gente Também sempre com a gente Bom dia Bom dia Boa noite Não sei se já falaram sobre Provavelmente já Não Não falamos não Tô brincando Em maio de 2024 A gente pode dizer Que o Kawhi Leonard É o maior culpado Do fracasso do Clippers A gente não lembra O último pode Não foi exatamente Esse Você tá lendo de hoje mesmo Givas Esse aí Cara a gente Eu tô com Um déjà vu aqui Que foi exatamente Essa série que chegou Já foi esse Já foi esse Acontece a madrugada sem ler Você leu errado A gente foi confuso A gente foi confuso Peraí Olha o Marlon agora A gente respondeu isso No último Respondeu isso no último O Marlon Essa é a estratégia Pra vocês ouvirem do passado Quem não ouviu na sexta Sabe que teve esse debate lá As portas foi surpreendentes Pô Pica modalidade Marlon Leal Au au O lobo vai comer teu au au O lobo vai comer teu au 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 Essa é a mensagem do Marlon Leal Boa Já fiquem avisados aí Cuidado com o lobo Daniel Gileno Daniel Gileno Au 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 São mensagens criadas Por inteligência artificial Givas, será? Não sei, mas eu tô lendo Eles estão te induzindo A meter um pixel no matopéu Lobão pra vocês Lobão Tipo grátis aí Destrutível Destrutível Você pode bater Pode fazer o que quiser Que tá Eu lembro quando Quando o Windows colocou na Quando o Windows XP Eu acho Colocou nos seus Nos seus aplicativos internos Aquela voz do Google Que você podia escolher O tipo de voz E aí você podia mandar Você podia escrever o texto Que eles iam Lógico que hoje tem isso A voz do Google O pessoal fala e tudo Mas na época Era uma grande revolução E eles estão fazendo isso com você Givas Estão fazendo você de voz do Google Aí Pô, aí é foda É, mas tá legal Ficou bem legal Ó, o Zé Tenório Zé Ricardo Tenório Lucas mandou um pix Extremamente asterico É Monstruosamente asterico E disse o seguinte Pauta livre Obrigado pela live Que isso, Zé Mas é, muito obrigado pela ajuda Pelo companheirismo Falar do Iago? Falar do Iago, então Ó, brasileiro Iago Jogou hoje Final da Liga Adriática Jogou pelo Pelo Red Star Pelo Estrela Vermelha Contra Eu ia aprender a falar O nome em Sérgio Crivenas Vresda Eu achei que ia ser pedante Falar E o Usa o pedante do Sérgio Não Não gosto do Sérgio É, serve o pedante Mas sim Crivenas Vresda Venceu A Liga Adriática Campeã A Liga Adriática É uma espécie de liga Iugoslava, né Ele junta todos os países Que compunham Antiga Iugoslávia E joga Eles foram libertadores Libertadores MTS Faz nenhum sentido Desculpa Não Ok É uma liga Em que junta os países Que compunham Antiga Iugoslávia E eles se enfrentam Como se Não tivesse acabado O regime Do Marachal Tito E é muito lindo o campeonato Muito lindo Para você ser MVP O Iago foi MVP Afinal foi contra o rival De Belgrado O Partizan Inclusive tem o Bruno Caboclo Grande vitória De Iago Mais um Dois MVPs De finais consecutivos O ano passado Foi campeão MVP da final Na Alemanha Na Alemanha E agora Da Liga Adriática É o principal campeonato Que o Estrela Vermelha Disputa Nacional Disputa Euroliga Claro Mas eu digo assim O campeonato Sérgio Dos que dá Para eles ganharem É o principal É O campeonato Sérgio Não é importante Assim Tem importância Mas o campeonato mesmo Lá é a Abba Liga Liga Adriática Então é o grande título Mesmo Título sensacional Iago Impressionante Impressionante Dois MVPs De finais O cara saiu O cara saiu Do Brasil Um dia desse Já conquistou Tudo que conquistou Boa Boa Monstrinho Tem entrevista Do Iago Contando como foi Lá na Sérvia Desculpa Lá na Alemanha Vamos ver se a gente Consegue trazer ele Para falar da Sérvia Agora De quebra Vamos lá Da Olimpíada Somos muitos De seus fãs Lucas Lucas Araújo Lucas Araújo Seu xará Primeiro Lucas Valeu Tenório Muito obrigado Tenório Pelo Pix Livre Arbítrio É isso Lucas Araújo Mandou o seguinte Estou maluco? Pix modalidade Tá maluco Eu acho que você tá maluco Vamos ver Estou doido? Não Me sinto perdido Na floresta Como os lobos Se identificam? É a mensagem de ele E aí ele manda A U U Vários usos Certo E depois manda Um cat Hey Calentranetowns Hey Lucas Araújo Tá malucaço Lucas Tá perdido na floresta Se comunicando Ao qual fosse um lobo Quem manda a mensagem de Aú Ganha um lobão Boa Olha como é que ele É foda esse lobão Você tem que puxar Para a galera entender Por que ele é foda É instrutivo Você pode fazer qualquer coisa Ele é muito louco Esse lobão Então Então Guibas Tem que estar maluco mesmo Final de conferência Momento único Entra como favorito Já Na KTO Já está atualizado Viu Guibas Boston Celtic Super favorito Para ser campeão E aí Vem Minnesota Aí quase o dobro A odd do Minnesota É a do Dallas E aí depois 30 para 1 Pensa em ser campeão Os 4 restantes O Final 4 Da NBA Vou te falar uma coisa Viu Guibas Pessoa que meteu a bet Dizendo Os 4 últimos Da NBA Lá em outubro Meteu essa bet Não à toa João Chagas Quem meteu essa bet Lá atrás Que descobriu Desvendou Que esses 4 Seriam os finalistas De conferência Quebrou a KTO Ainda bem que não foi na KTO Que a pessoa fez essa bet Porque certamente O site Se encontraria Fechado Nesse momento Não Jamais Ó Luigi hein Luigi chegando Salve amigos Top 3 Molhos para acompanhar nuggets Tirando Cat Troop Trocadilha Com o Carl E o Ternitão Um abraço Pô No comercial Tem vários né No comercial Eles mostram O nuggets Lá E o cara Usa O cara Que é o Céltics Go to O molho Para mim É um barbecue Não tem como Não resisto Aí tem aquele Maionese verde Bota uma maionese verde Mas Você é de Maringá Guilherme Você tem mais cores Na maionese Só aceita e vai Não tem mais cores Na maionese Não Mas vai Maionese verde Suave Uma maionese Mais exótica De cor mais exótica Que você já experimentou Ah Eu já vi Aquela azul lá Que a galera pira Bem ruim Já comi Já comi É E aquele Pode ser aquele molhinho Com gostinho de alho Bom Porra Bom demais Tá maluco Renan 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 Silva Só porque Ele é bom O pop pediu Mandou um pix aqui Só porque você pediu Lucas Grato pela companhia Você me odeia Renan Grato pela companhia Nas viagens Pode dos playoffs Estão incríveis Valeu Renan Final será Para homenagear KD Lobo contra o Celtics Abraços Catito Renan Catito Tá maluco Boa Pode ser Boa lembrança Final de homenagem Eu acredito que vai abrir Os mercados Como os favoritos Já abriu Já abriu É favorito Pô Acabei de falar isso aqui Nesse instante Provavelmente Eu tava tentando entender Aqui os pix Fica tranquilo Pra não ler um de anteontem Do nada Exato Exato É Muito obrigado Ó César Quinteiro agora No fundo Mandou mensagem O KD hoje Falando sobre você Viralizou Viralizou Ele mandando um salve Pro Minnesota O César tá falando o seguinte No fundo Bem no fundo Tá maluco Ok Acham que o Dallas E o Celtics Gostaram mais De Minnesota passar Ou preferiram O Denver Calma que o Celtics Tem que ganhar do Pacers Respeito o Pacers É Agora Vamos pensar assim O Dallas O Celtics E o Pacers Gostaram mais Da ideia De que seja o Denver É De que seja o Minnesota Do que se o Denver Tivesse passado E aí Lucas O que você acha Cara É sim A resposta é sim Agora Esses caras Eliminaram até o Yokichi Eliminaram até o Yokichi Jogando completo Algo que não acontecia Desde a bolha Aquele time do Denver Era incrível Além do Yokichi Jamal Murray Tinha o Jeremy Grant Tinha o Michael Porter Jr Era um time Completinho Foi eliminado Beleza De lá pra cá Perdeu sem Jamal Murray E Michael Porter Jr E já perdeu sem O Jamal Murray apenas Mais completo Foi Super aniquilador E foi campeão E na sequência Fez uma ótima série Contra o Lakers Onde Mesmo nas dificuldades Parecia que ia ser Mais um ano daquele E aí chega na série Contra o Minnesota Toma 0-2 Mete um 3-2 Primeira vez que aconteceu Uma série com esse tipo De placar Viu Guibas 0-2 3-2 E aí Um 2-0 No final Que fica 4-3 Então Beleza Passou o Minnesota Que era o que todo mundo Queria Agora Vai lá lidar com o Minnesota Que é um time tão bom Que ganha até do Denver Eu fico pensando Que o Luca Tá falando assim Puta Vou ter que Nossa Eu tava pensando assim Tô com dor pra caramba Mas Beleza né Christian Brownzinho Jamal Murray KCP Agora Acabou de E outra né Pior das hipóteses Ia perder pra um Amigão né Pior das hipóteses O cara é o maior brother E tal Agora tem que perder Com o Antônio Eddard Eles vão ficar falando assim Pô Antônio Eddard Muito melhor que o Luca Cara da liga Fora que vai ficar Papinho do caramba Pô O cara acabou de sobreviver Uma batalha com o Lugandorte Que cara Não sei O Luca saiu assim né Sendo A vidinha dele no zero né Agora tem só aí Um dinheiro do Mcdenas Pra tumultuar a vida dele Azaf hein Lucas Azaf chegando Ghibas mais triste Assef as possible Assef as possible Ghibas Demorei pra entender Ghibas mais triste Pelo Knicks Ou pelo Nuggets Tô mais triste Pelo Knicks Tô mais triste Pelo Knicks Curiosamente Dá pra dizer isso Porque Nuggets já foi campeão Foi campeão recente E a eliminação Do Knicks Foi muito melancólica Porque O time vai Se desfazendo Ancioso Pra falar sobre isso Vamos falar sobre isso Vamos só fazer Uma rodada de picks Um pouquinho maior agora Que chegaram alguns Fica o convite Quem tá na live Podcast belgrado Arroba gmail.com Qualquer valor ajuda Qualquer valor Pauta o debate Muito obrigado A todo mundo Que tá mandando Tá valendo muito a pena Fazer live à noite Primeira vez que é live Da noite Tá dando bem bom Valeu demais Azaf Obrigado mesmo Gustavo Scalzilli Também um parceiraço Do Café Belgrado Sempre com a gente Salve dupla Qual foi a última vez Que os seeds 1 e 2 Não estiveram Numa final de conferência Do Oeste Quebrando as bets Eita Porra Vou ter que ir No Basketball Reference É Não vamos saber Ano passado Denver foi A melhor campanha Acho que sim No outro ano Foi Denver Outro ano foi Golden State O Golden State Tava também né Não O Golden State Foi terceiro Naquele ano Mas eu não lembro Quem eles pegaram Na final Foi Pronto Esse ano aí Porque eles pegaram O Dallas Pegaram o Dallas Terceiro contra a quarta É Não faz tanto tempo não 2022 Faz dois anos só Só ficou um ano sem Viu Gustavo E assim Essa do Minnesota Eles poderiam ter sido Primeiro É meio fake news Que eles são terceiros Eles são terceiros Com campanha De quase primeiro Eles perderam Para o Suns Mesma campanha do segundo Não Primeiro e segundo Foi 57 Aí eles 56 Mas caso Se o Minnesota Se o OKC Se o Denver Não perde aquele jogo Para o Emb O Minnesota Entrava em primeiro Pô Era uma confusão grande Mas assim Até a última rodada Podia ser primeiro Então É um terceiro Seed Que é tipo Primeiro mesmo Sabe Não é tão incomum Quanto parece Vitor Luiz Vitor Luiz Chegando com a gente Feliz por Com O que foi Não Tô Tô lembrando aqui Do Vinícius Miriam Ele tem razão O Dallas ganhou De visitante Aquela série Contra o Jazz Quarto e quinto É Será que foi mesmo Vinícius Miriam Você tá dizendo Então foi Não lembrava disso Acho que foi Feliz por Conley e Gobert Se o Vitor Luiz Triste por pensar Você torce pro Jazz? Triste por pensar Que no Jazz Não tinha o McDaniels Para ajudar eles Para não ajudar eles E Mitchell Na defesa de perímetro De fato Aquele Itadias Era tão fantástico Que o Donovan Mitchell Foi o melhor jogador Assim Acho que foi um dos melhores Jogadores do playoff Até agora Um dos jogadores mais dominantes Do playoff Embora tenha sido eliminado E já eliminado E o Gobert E o Mike Conley Estão no time Que chegaram a final De conferência Sendo bem relevantes Aquele time Tinha o Bojan Bogdanovic Que foi desfalque hoje Quem mais tinha lá mesmo? Jordan Clarkson Tinha o Royce O'Neal Onde está o Royce O'Neal? Não lembro No Santos Pô Lembrava mesmo De fato É Vitor Luiz Aquele time do Jazz Era bem legal Um dos times mais legais Que nos últimos tempos Várias vitórias Que esse time ganhou de jogo Foi brincadeira E como disse O Lucas Não ganhou do Denver Por uma bola Um jogo loucão É verdade E aquele Denver Perdeu pro Lakers Na final de conferência E no outro ano Eles foram a melhor campanha Se não me engano Gustavo Pérez Gustavo Pérez chegando Opa Fala Gustavo Pérez Peregoso Gustavo Qual dupla está mais pronta? Luca e Kairi Ou Anthony Edwards E Carl Anthony Towns Pai Se é da tua vontade Estamos prontos Qual você acha Givans? Acho que não é bem dupla Acho assim Que o O Dallas É bem dupla Embora o Lively Pode ser um destaque No jogo É bem dupla mesmo Ali Luca e Kairi Do Minnesota Tem Tem o Edwards E o protagonismo Às vezes Oscila Embora o Town Seja o salário Seja o talento Do restante Muitas vezes Ele não precisa ser O segundo Do time E o time Tem ótimas bronças Com ele no banco Dois dos jogos Dos momentos decisivos Da partida Com o Nasrid Em quadro Fazendo coisas incríveis Agora Assim Especificamente Sobre as duplas Não tem debate O Kairi É um jogador Que já foi Campeão Decisivo Em título Vários históricos No playoff O Luca foi Ao NBA First Team Em 5 das 6 Temporadas dele Imagino que vai ser Esse ano também 5 das 6 Temporadas dele Já esteve Nessa situação Também Então assim Por comparação Acho que os dois Estão na frente Dos dois Mas O que jogou Nesse playoff Do Anthony Edwards Não dá pra deixar Ele atrás de ninguém Nem do Luca Que é o meu jogador Favorito O Anthony Edwards Tá voando Voando Ainda que hoje Não tenha tido Uma partida daquelas Cara Vai ser demais Essa série Talvez não vai dar Pra entrar Propriamente nela Hoje Amanhã vai ter preview Mas amanhã De manhã A gente vai fazer Então já fiquem avisados Amanhã 9h35 Vai ter mais Mas hoje nós vamos Falar dos jogos Aqui Mas muito obrigado Gustavo O Damasio Lucas Mandou o Pix Aqui E não Mandou nenhuma mensagem Só deu um salve Então Damasio Muito obrigado Misterioso Pix misterioso Ou mensagem Ou dúvida de contável Ou dúvida de contável É o Jim mandou Muito obrigado Damasio Rodrigues Obrigado mesmo O Nigel Nigel Costa Goberto atacando É algo muito feio Eu sei Mas acho que esse podcast Deveria reconhecer mais O impacto Do quatro vezes Defensor do Amor Que homem Eita A gente fala bastante bem A gente fala bastante bem A gente tem bastante elogio Pro Gober Geralmente E quando vem crítica É muito cuidadoso A gente não embala muito Não Em falar mal Do Gober Pelo menos Não me lembro Assim O Lucas achou muito absurdo A troca Mas mesmo lá na troca Eu fiquei meio A troca é muito absurda O salário dele É super entendível Mas no contexto da troca Acho que é algo Que fica pesado ainda Mas Pô Dentro de quadra É um difference maker Que às vezes Não é exposto Mas Times exploram Algumas facetas Do jogo do Gober Hoje mesmo O David fez isso Explorou algumas facetas Do jogo do Gober Dos dois lados da quadra Mas o saldo Dele em quadra Sempre é muito positivo O pior momento do Gober Até agora Foi na pandemia Mas fora isso Não tem Não tem muito O que falar Assim de Nossa O Gober é negativo É raro isso O Gober ser Contra o producente Para o time O melhor defensor Da NBA Da última década Alan Fenelon Alan Fenelon Lucas Aquela Aquela vinheta É Pics da paixão Amanda Ver a eliminação Do Nuggets Com você Deixou tudo Ainda mais gostoso Beijos Alan Fenelon A paz Pics da paixão Alana É um ótimo amor É um ótimo amor Você é uma sortuda Uma grande sortuda Porque tem Ao seu lado Fene Amanda Falei Amanda Amanda Você Provavelmente Você ouviu errado Aí né Porque O Fene Fenelon Só tem olhos Para você E Pics da paixão É isso né Quanto maior o valor Maior o amor E o Fenelon Tenho certeza Que encontrou Aquele lugarzinho Suave Que nem compromete As finanças Mas que demonstra Ao mesmo tempo Todo o amor Que é grandioso Essa é a melhor maneira De você demonstrar Seu amor Tá chegando o dia Dos namorados Se prepare Para mandar o Pics da paixão E deixar A sua conja Ou seu conja Totalmente confusa Mande aí um valor Qualquer Quanto maior o valor Maior o amor Claro Para podcast Pemagrado Arroba gmail.com Escreva Pics da paixão Receba essa grande Vinheta E uma mensagem de amor Será lida Aquela que você mandar Se você Se quiser mandar Outro tipo de Pics Já teve Pics Tá lá Bicagem E acabou passando Sem a gente saber A gente lê na empolgação Chega Pics A gente fica feliz E acaba lendo Guibas Questão Questão amorosa Tem um casal Dois com a mesma letra Alain E Amanda Um rebento Um fruto dessa paixão Tem que ser com letra A também? Acho que sim Acho que sim Acho que é bem evidente isso Ok Responsabilidade Mas um Lucas Dois Lucas Já e nenhum Guilherme Tá de brincadeira Lucas Andrade O Boston É grande O Boston É grande o suficiente Para passar da energia Implacável do Indiana Sem o Porzingis Grande no sentido De tamanho Foi a pergunta Será? Porque de fato Tamanho É um fator Para o Boston Se for grande De grandeza É grande De grandeza Mas acho que Tá falando de tamanho Não é não? É O Boston Ele tem muito Tamanho Nas alas O Boston Tem muito tamanho Nos guardes Também Então Acaba mitigando Um pouquinho A ausência De outros Bigs Além do Hoffer Mas pode ser um fator Porque o Siaca Não é fácil De ser marcado Mas o Turner Tem feito um playoff Muito, muito legal O mesmo O Peis Já eliminou O Boston De competição Esse ano Vai ser um confronto Que essa ode Da KTO Acho um pouquinho Desrespeitosa Eu acho que tem série Mas assim Ter série Talvez seja um 4x2 Um 4x2 Seja bem legal Já para o Peis Talvez seja um 4x1 Com cara de 4x1 Porque o Boston Ganhou 2x4x1 Com cara de 4x0 A realidade é essa Mas talvez seja um 4x1 Com cara de 4x1 Acho que o Boston É bem favorito Para essa final de conferência Mesmo sem o Porzingis O Porzingis está fora Dos jogos 1 e 2 Seguindo aqui A rodada do Pix Wesley Malakias Safadão Muito obrigado Wesley O título do Luca Está mais próximo Do que nunca Do que nunca antes O Cadote PS O Kairi Maceta No Boston No NBA Finals É a melhor história possível O Kairi tem essa rivalidade Com o Boston Cara Não acho que seja O mais próximo Que ele já esteve Que ele já esteve Nessa situação Mas de fato O inimigo Sabia muito o caminho Já estiveram lá Outras vezes Que era o Golden State Warriors E era uma série Que eu não achava Que o Golden State Ia se livrar Assim tão fácil E passou por cima Não teve jogo Acho que dessa vez O Luka está melhor acompanhado Embora Aquele time Tinha um Jalen Brunson Já Um bom Jalen Brunson Mas não é nem parecido Com esse Jalen Brunson De hoje E nem parecido Com o Kyrie Irving Que hoje está lá Não tinha o equivalente Ao PJ Washington Não tinha o equivalente A dois pivôs Protetores de ar Então acho que sim Ele nunca esteve Tão perto Mas eu não sei Se ele está perto O suficiente Talvez Talvez não Pela KTO Provavelmente hoje Ele é o terceiro Não sei se você já viu Essa lista Mas imagino que sim Não? Você já falou? O ouvinte já ouviu Essa lista Eu tenho certeza Dos quatro? Pela ordem Dos quatro? Tenho certeza É o terceiro Eu estou acertando Nas previsões Então é perto Mas assim O subconsciente Está me acertando Nem tão longe Que eu não possa ver Nem tão perto Que eu possa tocar Para citar aí Beto Gessinger Aquela série Golden State Dallas O Golden Meteu logo 3x0 Nosso Golden Então Acho que essa Talvez tenha um Rumo diferente Está mais próximo Do que nunca sim Entra como Azarão de pouco Nessa Vinícius Bueno Pixmódico Para aprovação Dia 29 Tem a segunda etapa De concurso Se eu passar Seria apoiador Novamente O Wolves é favorito Contra o Dallas Valeu Vinícius Muito obrigado Pelo seu Pix Vai passar Vai passar Mandou o Pix Passa Simples assim O Wolves é favorito O Wolves é favorito Na casa de aposta Na KTO Que é o maior lugar Para fazer aposta E é favorito Chega mais Vou guardar minha opinião Para o preview Preview amanhã Não perca É isso Antônio Pinheiro Antônio Pinheiro Boa noite amigos Guibas e Neps Posso afirmar Que o meu Boston Está com uma mão na taça Perigoso hein Depende né Depende Qual o conceito De mão na taça É uma mão na taça E No carinho né Talvez Guibas O torcedor do Boston Entre achando Que já acabou Essa série contra o Pacers Sem sequer ter começado Pacers é bom velho Pacers tem um jogador Campeão Que já meteu Jogo de mais 30 pontos em final De NBA Que é o Siaka E apareceu hoje Muito bem Desde o começo do jogo Tem o Halliburton Que É foda pra caramba Tem um ritmo Insano Acho que a gente vai ver Alguns placares Bem Astronômicos Nessa série A gente vai olhar Tipo O que está acontecendo Série do Leste Série do Oeste Tão diferentes Entre si né Lá está 80 79 Acabando o jogo E aqui está 128 A 127 E assim Jogo de alto volume Às vezes Pode ser surpreendente Então Não Acho que não está Com a mão na taça não Viu Givas Vamos trabalhar muito Pelo 18 Vamos trabalhar muito Valeu Antônio Muito obrigado Pedro Aculano Pedro Aculano Muito obrigado Pelo seu pix Depois de dois meses Desempregado Começo no novo Trabalho amanhã Vocês me ajudaram A passar bem esse tempo Põe o áudio Do Luca Donte Ele pediu aqui Valeu Pedro Muito obrigado Boa sorte Boa sorte No novo trabalho Vai ser bem legal Vai ser ótimo Parabéns Pela conquista Meu amigo Diogo Dola Qual palavra Basquetebolística Da verve Portuguesa É a mais original Se comparada Com as inglesas Valeu Diogo Muito obrigado Pelo seu pix E excelente questão Eu acho que é Ponte aérea Lucas Se tem alguma É Ponte aérea É bem legal Porque É aleup Em inglês Bandeja é bom também Bandejinha Bandejinha é bom Eu gosto Gosto de bandeja Mas Ponte aérea é legal Não Eu tenho uma resposta aqui Givas Que vai te refutar Ele falou Qual foi o termo Que ele usou Da verve O que A palavra Verve Portuguesa Mais original Afundanças Ah Você quer portuguesa Juntando tudo Afundança Não dá Você escuta uma afundança E já fica no clima Difícil O Leonardo Bandeira Fala no chat Gancho Mas gancho É a tradução literal Da expressão É hook Porque de fato A mão fica igual a um gancho Afundança Gente Afundança É foda Os portugueses Chamam enterrada De afundança Eles acham bem engraçado O que a gente chama De enterrada Ela é bom também Será que em Portugal Ponte aérea é Ponte aérea? Não sei Cara Tem que fazer Sem jornalismo Investigativo Quem souber Algum português No chat Essa hora É bizarro É isso Manda aí Manda aí É verdade Também Participe pelo Pix Podcast Melgrado Arroba Gêmea A gente vai fazer Mais alguns Aqui dessa rodada E daqui a pouco Vamos falar dos outros jogos Tem bastante Pix ainda Ricardo Palavra gostosa de falar Tem bastante Pix Ricardo Lopes Ricardo Lopes Grande doutor Amigo nosso A minha ninhada De onze cachorros Dois adultos E novos filhotes Para adoção Se acordaram Com o Bug E o Rômulo Mendonça O Ivano Naquele rebodanque Do Towns Pô Mas mereciam um ruivo Ali Foi É Segundo rebondanque Do último quarto Segundo com cara de dagger O primeiro foi assim Mas ainda estava muito no jogo Mas foi Todas as jogadas de energia Foram do Minnesota No último quarto E talvez Isso se explique Né Guibas Por que que Às onze e quarenta e dois da manhã Os jogadores do Denver Receberam um e-mail O KCP teria falado Se vocês soubessem Ficariam enojados Mas quarenta minutos Para todo mundo ali Né O Denver não costuma fazer isso E o Keith ficou fora Um minuto do jogo Jogou mais de quarenta e seis Acho que o Gordon Ficou quarenta e quatro O Jamamore Ficou quarenta e tantos Pregou No final Pregou Fomos críticos Da ausência De Bruce Brown Né Mas o Denver Não tinha o que fazer É Eu fiquei mal humorado Com a ausência Do Bruce Brown O ano inteiro Né O ano inteiro Fiquei reclamando Isso aí Mas vou falar a verdade aqui Não achei que ia ser Um colapso desse Não Achei que os reservinhas Ali iam dar conta Cara Pô O final do Peyton Watson O ano inteiro Foi elogiado Aí Parecia que ia ser Sei lá Virou nada também Peraí também É duro Essas séries Elas te expõem muito Porque você tem Você não pode ser nulo Ofensivamente E defensivamente Você tem que ser Muito decisivo É bem difícil É bem difícil Esse é o tamanho Do playoff Playoff é pesado Valeu Ricardo Muito obrigado Conta como Expressão portuguesa Givas Acho que é carioca Só carioca Josh 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 Qual o nível de confiança Para o Mavis Nessa série Contra o Wolves Ah eu acho que é grande Cara O Mavis está muito confiante O Mavis está muito confiante Ele eliminou um time Pesadinho Cara O que é esse OKC Quem viu aquele primeiro quarto Do OKC ontem Acreditou que eles Seriam capazes de perder um jogo Sabe Não é que perdeu uma série Perdeu um jogo Cara O Dallas ganhou quatro E perdeu dois Daquele time maço Time absurdo Então acho que eles olham Com Pô Vai ser uma pancadaria Vai ser difícil pra caramba Essa defesa Olha o que eles fizeram Mas o Dallas tem uma defesa Bem forte também E o ataque do Minnesota Também Assim O ataque do Minnesota Trava né Ao contrário do OKC Que travou contra o Mavis Sem ter costume de travar Cara O ataque do OKC É muito bom Diferente do Do Minnesota Acho que esse é um fator Para a gente ficar bem atento Vamos falar bastante disso amanhã Nove e meia hein Vai ter live Falando dos confrontos já Hoje claro Nós vamos responder qualquer pergunta Que chegar Mas o foco é Falar dos jogos Dos três jogos Já começamos o podcast Falando aqui Do Denver Vamos falar Na sequência aqui Dos outros dois Valeu Joshua Muito obrigado Mais dois aqui Antes da rodada do Pix Vocês já podem mandar Para a próxima rodada Podem ó Podcast Podcast Piogrado Arroba GME .com PIX Modalidade Podcast Piogrado Arroba GME .com É a chave PIX Você manda Qualquer valor Ajuda Porque aqui Nós somos Um podcast Independente E cara YouTube repassa Muito pouco Dinheiro Quem acompanha Sabe Independente É bonito De falar É duro De viver Então ó Qualquer valor Ajuda Essa live Vai receber Do YouTube Provavelmente 15 reais Quando a gente Completar Não sei quantos Então Para valer a pena Mesmo fazer É o público Que banca Todo mundo Que está Mandando aqui Está ajudando A existência Desse projeto E dessas lives Valeu demais Todo mundo Que está contribuindo Quer pautar o debate Quer mandar uma questão Uma reflexão Manda PIX Qualquer valor Vira pergunta Podcastpeogrado Arroba gmail.com Faça como o Gabriel Dutra O Boston É o favoritaço Ao título Ou tem algum Encaixe desfavorável Favoritaço Ao título Sim Na KTO Na letra dura Da lei É o favoritaço Ao título Está pagando Menos de 2 Para 1 É muito favoritismo Isso Então É o favoritaço Mas tem encaixe duro Acho que qualquer time Do Oeste Que vier Vai ser pancada E O Peixe está vivo O Peixe está aí Mas é favoritaço É favorita O outro favorito Caiu Se todo mundo Pergunta assim Qual o time Que vai estar na final Sua vida depende disso Todo mundo E diz assim Bosta Não E antes de começar O playoff Tinha dois favoritos O outro acabou de cair Verdade Ficou sozinho A última dessa rodada Na final Celtics contra Dallas O Nepopop Vai mudar de time novamente? Grande questão Né Guibas Estão aqui os dois Celtics E Luka Donde Tem um bet Tem um bet Nos dois campeões Viu Guibas Então se a final Foi essa Vai ser bem legal Outro motivo Para eu achar bem legal Se a final Foi essa É que Lá na KTO Na KTO Eles pediram O bracket Do Belgradão E eu pus Essa final Dallas Contra O Nepopop E lá no Sem perguntar Porque o Guibas Odeia essas coisas E lá no Giannis também Com o grupo do Telegram Para apoiadores Do Café Belgrado Também repetir Essa final É Tô super que seja Essa final Viu Guibas Mas vou fechar Tô fechado com o Celtics Gente Ninguém vai conseguir Tirar essa torcida Do Nepopop Do Celtics Não Que é fechamento Até 23 de junho Que é a data Do jogo 7 Sou Celtics Desde então Lucas Falar um pouquinho Do Knicks Agora Para a gente Poder Tem bastante Pics ainda Fiquei aí Se mandaram Não vão embora Não Se acharam Que o pessoal Iam embora Vão embora Para poder falar Do Knicks Para não me ver Tão triste Assim Mas Guibas O New York Knicks Fez o jogo 7 Em casa E assim Acho que a run Foi bem bonita Do Knicks Foram 13 jogos Nesses playoffs Vitória dura Contra o Philadelphia Algumas vitórias bonitas Contra o Indiana Pacers Mas Fica pelo caminho A sensação É de que O time completo Seria bem mais competitivo O time completo Seria A gente nem viu muito Como é que seria Esse time completo Mesmo Com o Randall E o Dino Nobe Jogando Vários jogos juntos Mas A parte do Tudo o mais Além do talento Parece que esse Knicks Tinha Tipo assim A gente pode Não ser o time Mais talentoso Mas todo o restante A gente tem E isso É algo perigoso É algo perigoso Para esse momento Atual do Knicks Viu Guibas Porque Como é que você não Mantém esse time Sabe Como é que você escolhe Qualquer outra coisa Que não seja Vamos de novo Com essa galera aqui Que a gente vai ter a volta Vamos jogar inteiro Com o Nobe Vai ter o Randall Então assim Como é que não se Conforma Com o que tem aí Né E A impressão que eu tenho É que o que o Knicks tem Que o Knicks tem aí Não é suficiente Sabe Mas vai chegar Então assim É uma eliminação Em jogo 7 Né É uma eliminação Em jogo 7 No final de conferência Em casa É duro A torcida do Knicks Tem todo o direito De pensar que Pô Completinho aqui Seria outra coisa Seríamos bem mais favoritos Do que o que fomos Contra o Pacers Mas eu não tenho Essa impressão De que Pô Completinho aqui O Knicks Iria muito mais longe Do que o que foi Sabe É Então talvez seja perigoso Achar que tá pronto Que esse é o elenco pronto Que Tudo que tá no lugar É o A coisa certa Pra estar nesse lugar Mas lógico Tem um monte de ótimas notícias Da temporada do Knicks Especialmente pra alguns jogadores Se não pro Knicks Como um todo Pra franquia New York Knicks Pô Ótimo que foi pro Hassenstein Tendo o contrato Pra renovar agora Ótimo que foi Pro Miles McBride Porque o time Trocou o Quickly E achou nele Uma opção pra botar Por vários minutos Ótimo pra Vila Nova Que vai fazer Todo mundo Querer jogar lá As crianças Estão escolhendo Faculdade Pô Vou querer ter Essa amizade De Vila Nova Que a galera Se encontra depois E Desce o cacete Em geral Ótimo pra Josh Hart Ótimo pra Divi Tienzo Pra Jalen Brunson Todo mundo saiu muito grande Pro Thibodeau Pra direção do Knicks Como um todo Mas Talvez a gente Acabe vendo Uma super valorização Do que Onde realmente O Knicks está Dentro da Cadeia alimentar Da NBA Sabe Igbas Então assim É um Eliminação Sempre é um momento De reflexão E eu não sei Se o Knicks Foi posto Pra refletir Mas não sei Se eles Vão refletir Da maneira Mais produtiva Pro futuro Da franquia Então Queria começar Falando sobre isso O Knicks Acho que parou Foi até onde dava Knicks completo Poderia ter passado Esse jogo Poderia Mas acho que Um segundo round De playoff Pra esse Knicks É onde dava Porque se for falar Ah, completa Mas o Bucks Também ia estar Completo Nesse cenário Em que o Knicks Está completo Que aí o confronto Talvez fosse Contra o Bucks O Philadelphia Ia jogar completo Nesse cenário Com o Embiid Sem estar Com meia face Vindo de contusão No joelho Jogando só oito jogos Nesse cenário Onde é Como é que ia estar O Embiid Então Perigosa Empolgação Com esse playoff Do Knicks A gente viu isso Acontecer em 2021 2022 Talvez Acho que foi 2021 Não, em 22 Eles sequer foram Para o playoff Eles foram em 21 e 23 Então em 21 Acho que a gente Viu isso em 21 Que eles conseguem O mando de quadra Naquelas temporadas E vamos ficar Nisso aqui E em 22 Sequer foi Para a playoff Repensar Analisar Bem Se é isso Que a gente quer Para o nosso New York Knicks Fora isso Jogo 7 Duro Duro demais De viver Esse jogo 7 Tudo que podia Dar errado Para o Knicks Dar errado Inclusive Mais jogador Contundido Duro Não queria Estar na sua pele Não falando Sua pele De torcedor Do Knicks Falando agora Com os torcedores Do Knicks Já estive nessa pele Viu Guibas Até tive que gravar Podcast logo depois De uma eliminação De jogo 7 Em casa Tomando uma surra Mas Empatia É a palavra O 2021 2021 foi aquela Do Trae Young Aí 2022 Não foi para a playoff E 2023 Foi semifinal De conferência Perdeu para o Miami E agora esse ano De novo Semifinal de conferência Cara Acho que O próprio sinal De que o Knicks Chegou no seu limite É os caras Se esfacelando Esses caras Se esfacelaram Não foi por obra Do acaso Foi por obra De um time Que jogou o limite O ano inteiro O time do Knicks Jogou o limite Teve uma run De reta final De temporada Que se aproveitou De maus momentos Ali De Bucks De Philadelphia De Philadelphia não Melhorou no final Mas de Bucks De Cavs E fez uma Uma boa run Para fechar bem A ponto de ficar Com um seed bem alto Mas é um time Que foi no limite Para conquistar Essas coisas É Acho que é uma coisa Que o time Vai precisar pensar Viu Lucas Esse elenco Ele lutou muito Ele foi até onde deu O maior símbolo Disso vai virar O OG Cara Que estava em quadra Hoje Se arrastando Bizarro A gente achou Que a cena Mais bizarra Do playoff Tinha sido O Anthony Davis Jogando Caindo aos pedaços Ali contra o Nuggets Quando ele machucou O ombro Cara O OG Estava engraçado Chegou o limite De estar engraçado Já Cara Quem foi o médico Que aprovou Aquele jogo Aquele jogo Certamente O amigo Do Nepopoff O inimigo da medicina Amigo do Nepopoff Porque não existe Qual Sei lá Pedrapeuta Ortopedista Preparador físico Sei lá Cara Eu conheço Eu conheço Médico do trabalho Eu conheço Médico do trabalho Que tranquilamente Aprovaria O cara Mede a pressão Aí vem Você está bem Estou bem Estou testado Estou voando Foi o médico do trabalho Cara O Lucas Falando mal Da classe médica De novo Não Estou elogiando Aqui Brincadeira Que o Odi Tem entrado Em quadro Hoje Brincadeira E aí você Até falou O Siaka Começou muito bem O jogo Claro Ele está sendo Marcado Por uma pessoa Que não conseguiu Se mover Cara Foi inacreditável De verdade Não entendi Qual foi a ideia Não entendi Qual foi a ideia Não achei De onde Que pode ter sido Uma boa ideia Para ele voltar Daquele jeito Não existe Não existe O fato De ele ter jogado Hoje Foi Uma das coisas Mais bizarras Que eu já vi Desde que eu compõi O playoff De NBA Cara Claramente Num dia menor A condição A mística Do Willis Reed Que você Entrou com a pengada Eu pensei muito nisso Pensei muito nisso O Odi fez As duas sextas Também E aí sai Mas a boa Teria sido Guardar ele Para o final Guarda ali Para o quarto Quarto E aí se ele tiver Equilibrado Você bota ele Para fazer duas sextas Mas não ia estar Então usou As duas sextas Dele logo no começo Meio inacreditável Isso O que é mais Inacreditável ainda Que tinha Ele Jalen Brunson E Josh Hart No quinta Titular Os três Totalmente Destruídos Totalmente Destruídos Sem contar Os que a gente Não sabe De maneira menor Baleados O Tom Tibodon Técnico Que é famoso Por isso Já há 10 12 anos Acho que tem um pouco Mais que isso Quando era técnico Do Chicago Bulls Ele deixava os jogadores Mais de 40 minutos Saiu recentemente Uma pesquisa No The Athletic O Tibodon Dos técnicos Que os jogadores Menos Querem jogar Para Não sei Se tem a ver Com isso Se tem mais a ver Com a parte De convívio Etc Mas é um cara Que é conhecido Na NBA Por Apreviar carreiras Dos seus atletas Isso é uma coisa Bem grave Eu acho Sabe A gente está risado Aqui Mas é bem grave Não sei Se a lesão Do De botar risco Nesse nível Mas Botou um cara Sem condição De jogar Ele não é ele Todo front office Do Knicks Num jogo Do time Que mais corre Desse playoff Do time Que mais acelera O jogo Do time Que mais quer Te destruir Fisicamente Sabe E o Pacers Acelera 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 Cara Para ele se machucar Tentando acompanhar Isso E agravar Claro Agora é final De temporada E ele vai ter muito tempo Para se recuperar Mas Tem algumas lesões Que prejudicam carreiras E o Tibodô Devia saber disso Porque vários Passaram pela sua mão Não tiveram final de carreira A carreira acabou aos 30 Alguns antes Então esse é um ponto Que o Knicks Vai ter que pensar Vale muito Vale Lotou ginásio Virou a sensação Final de semifinal De conferência Mas Pô Meu time Teve uma hora Que foi inacreditável E assim O Knicks Metiu umas runs Porque eu O Stephen Curry Se apossou do corpo Do Dante de Vincenzo Hoje E aí ele ficou Metendo bola de 3 Cara O Dante de Vincenzo Qualquer bola Que ele tacava Para cima Cair Inacreditável A atuação Do Dante de Vincenzo Hoje Uma partidaça Aí teve uma hora Que baixou Tipo para 8 Não foi? 12 Não lembro Baixou assim Para um placar Para um placar aceitável Sabe? E aí apareceu Lá no jogo No cantinho Boston contra O vencedor Desse jogo Apareceu uns loguinhos Terça-feira Eu falei Meu Jesus Eu só consegui pensar Isso Cara Se o Knicks Virar esse jogo Ele vai mandar quem Para esse jogo Sabe? Porque já estava Sem o Jalen Brunson Já estava Sem o Todo mundo Depois que o Jalen Brunson Acho que baixou Para 13 Só o mínimo Então já O suficiente Para falar Meu Deus do céu E assim Aí perde o Jalen Brunson Para uma contusão De jogo Mas é um cara Que já vinha Baleado Cara O Knicks Vamos dizer assim O Knicks Uma série normal Contra o Pacers Teria chance Mas não seria Uma série fácil Porque o Pacers Tem muita qualidade A gente está focando Muito no Knicks Mas o time Jogou uma série Toda exótica Toda exótica Toda torta Toda esquisita Se sustentou Até o sétimo jogo E foi uma história Bonita Beleza Mas acho Lucas Que a direção do Knicks Tem dado sinais De bastante sobriedade Não imagino Que caminho Que eles podem seguir Para além De um caminho De sobriedade De boa temporada Passo mais Passo mais Agora Cara Eu honestamente Me perguntaria Se vale a pena Essa aventura Com o Tibodô De demolir Meu time Sabe A custo de Beleza Boas campanhas Run no playoff Mas Será que não tem Um assistente ali Que topa Fazer um trabalho Um pouco diferente Beleza Manter Essa energia Mas eu imagino Que uma coisa É meio casada Com a outra Veneno remédio Faz parte Do projeto Cara É difícil É difícil Se um projeto Desse Dá bom Sabe Porra É muito Destruição Cara É destruição Absurda Os caras Os caras Jogam estourados Sei lá Desde Sei lá Enfim Mas focando Um pouco Nos vitoriosos Aqui Só falar O Udi Tá na mesma Do Siaka É até diferente Porque ele tem Playoption Que acho que ele Não vai topar Mas aí o Knicks Vai ter que renovar Com o Udi Acho que vai acontecer Vai ter que renovar Com o Hardenstein Acho que vai acontecer São dois jogadores Bem chave Para o que o Tlubo gosta de fazer Você botou um cara Sem contrato Para jogar o jogo Tlubo Não Ele tem Playoption Ele Tem essa segurança Da playoption Mas Ele não vai precisar Exercer a playoption Certamente Vai ter Um monte de gente Querendo assinar com ele E o Knicks Vai ter que pagar Um bom dinheiro Para ficar com ele Gastou já Assets Para trazê-lo Então É um off-season Que o Knicks Vai se sentir empoderado Pelo que fez E vai soltar a grana Tem ainda duas escolhas De draft 24 e 25 Que aí podem Ver jogadores desses Que surpreendentemente Já contribuem Desde cedo Que barateiam o cap Então tem um off-season Agitada pela frente Lá em Nova York Agora Guibas Vencedores Na Indiana Pacers Foi para a final da Copa Agora chega na final do Leste Temporadaça Temporadaça As apostas Valeram a pena Paid off E Siakam Mais um final de conferência Para ele Talibor Então sua primeira Muito Cara Bom vindo do banco O banco do Pacers É um dos mais produtivos Nos playoffs Também Mesmo Sabendo que Um grande pontuador Que poderia vir Ajudar muito O time Do banco Está fora Que é o Benedict Mas talvez Se fosse banco Mesmo Então assim É um poder de elenco Uma força de elenco Bem impressionante Que esse Pacers tem Muitas opções Mesmo E fez O uso delas Ao longo dessa série Uma coisa bem chave Nesse jogo Hoje O Knicks Voltou muito bem Do intervalo Chegou Chegou baixando Muito Eles colocando Um baixo Para marcar O Miles Turner O Josh Hart Marcando o Miles Turner Para poder O Hartenstein Ficar no Siaka O Siaka Era o cara Que o Knicks Não tinha ninguém Para marcar E eles não queriam Mais jogar Com o Hartenstein E o Precious Atiu Juntos Porque deu muito ruim Nos jogos 3 e 4 Quando eles fizeram isso Foi horrível Para o Knicks Então eles tentaram Essa E o Miles Turner Está num ano Bem empoderado Acho que a pergunta Que a gente recebeu Para o Pix Veio muito Por causa disso O Pacers Sabendo o tamanho Que tem Aproveitar o tamanho Que tem O Siaka Sempre gostou De um joguinho De costa para a sexta Um posto de baixo Ele tem isso No seu arsenal O Miles Turner Não tem isso Mas ele tem A bola de fora E ele tem De jogador Ele tem Uma chegada Ele não faz Muito pick and roll Mas ele ataca O espaço Quando ele tem Espaço Fazendo os cuts Ele faz uns cuts Que são Muito potentes E acabam Em tentativas De assassinato Muitas vezes Vai ter Lei do Ace Do Nesmi Querendo marcar O Tatum A todo custo Vai ser bem interessante Mas Guibas Muitas Opções Para o Carlyle E o Carlyle É um técnico Que soube Fazer uso Dessas opções O Pacers Levou em 7 Na primeira rodada Levou em 6 Contra o Bucks 13 jogos E a gente viu Muitas histórias Para o Pacers Vencer São 8 vitórias Que a gente viu O Pacers vencer De maneiras Bem diferentes Entre elas E acho que Isso é um asset Para esse time Eu destaco ainda O T.G. McConnell Incrível de novo Que jogador Incrível que o Pacers Tem Estou bem impressionado Com o Miles Turnbull Bem impressionado Muito bem que você falou Dele É um jogador Muito especial Estava disponível Todo rumor disponível E ninguém Supostamente disponível Né velho Ninguém investiu Pelo menos Aparentemente Porque não Teve nem rumor Mais agressivo E pô Como ele casa bem Com esse núcleo Com o Siakam Com o Com o Halliburton A coisa flui Muito bonita mesmo O Nesmith tem Ofensivamente Ele ainda ajuda Ajuda Faz bastante coisa legal Mas defensivamente O bicho está Uma máquina Que ele Incomoda O que ele defende É bem legal de ver Neymar Também Um dos nomes Dessa série Um time legal O time do Pacers Acho que é o time Que está atacando Mais bonito Na atualidade Tem o Boston Que é um time Muito eficiente E que joga Muito bem Joga um basquete Muito fluido Agora Beleza Do jogo Acho a beleza Do jogo do Pacers Bem admirável Cara O Pacers Ele não é um time Que vai travar Pode ser Que o Pacers Não consiga Ser eficiente Defensivamente Mas olha É um basquete Legal de acompanhar Vale muito a pena Sempre Então torcedor do Pacers Parabéns pelo seu time É um time incrível É um time Que é apaixonante mesmo Vamos de rodada Do Pix Lucas Vamos de rodada Do Pix Para participar Fácil Podcast Belgrado Arroba Gmail .com Pix Modalidade Faça como Jomar Jomar Ferreira Ramos Jomar Ferreira Falou o seguinte Por que o Kit Não foi para dentro Do garrafão No terceiro Quatro Com Carl Anthony Towns Com três faltas E McDaniels Com quatro faltas Tô puto Com Nuggets O que acham De trocar O Michael Porter Jr O Kit Foi Muitas vezes Para o garrafão O Kit Arremessou muito Nesse jogo Muito mesmo Numa dessas Eu acho até Que a quarta falta Do Towns Teve outras Lanças que ele fez Falta Que não foi marcada Acho que essa nem foi Mas numa dessas O Kit Estava lá embaixo Teve airball Dele de dentro Do garrafão Então Assim Foi O garrafão Do Minnesota É tumultuado É bem tumultuado Teve um que ele Tomou um toco Do McDaniels Misturado com o Nasrid No último quarto Então assim A bola que o Minnesota Escolheu dar Era aquela bola de três E quando caíram duas seguidas Se cai a terceira seguida Poderia ter acontecido Uma outra história O Yoke Tem aquela bola O Wolves Deu para o Yoke Uma bola que ele tem Sabe É Não caiu Às vezes acontece É Optar por atacar O lugar mais protegido Pelo Wolves Não é uma boa decisão Sabe Uma decisão Mas ele tentou muito Mesmo assim É É uma decisão perigosa Pode surtir efeito Ou pode não surtir efeito Por exemplo O Jerry McDaniels Ele estava pendurado Pendurado não Estava com quatro faltas Mas você vai atacar O McDaniels Porque a chance De ele tomar a bola De você É enorme Muitas pancadas No jogo Então assim Vai lá para dentro Receber falta Ele foi Recebeu inclusive Mas só que Era um jogo É Que não dava E talvez tenha até dado Mais para o Denver Do que para o Minnesota Nas que deu Talvez tenha sido Mais para o Denver Do que para o Minnesota Porque foi um jogo Muito batido mesmo Teve um drive Do Carl Anthony Towns Que o KCP Puxa a bola Junto com o braço Assim Que ninguém entendeu Que não foi marcado O KCP foi na intenção De fazer aquela falta Então assim Era jogo de pancada mesmo Não estava Convidativo ali não É isso Jomar Jomar Muito obrigado Pelo seu Pix Ele ainda acrescenta O que vocês acham De trocar o Michael Porter Jr Acho perigoso Acho que esse Big 3 Já mostrou Que dá para ser campeão E não vai ser esse ano Não foi Iniciando Mas Não dá para dizer Que não teve perto Jogo 7 No semifinal de conferência Com uma campanha boa Com problemas Claro Acho que a questão do Denver É ajuste de rotação Promover mais gente jogável Achar mais jogador Que Talvez Seja preciso Porque eles vão ter que pagar Pelo KCP agora O KCP tem play option Que ele não tem porque Cara Do jeito que é O Rich Paul Ele vai conseguir Um contrato incrível Para o KCP O KCP é um cara Muito querido Ao redor da liga Então talvez Seja necessário Trocar o Michael Porter Jr Ficar atento Aí é punk Aí é punk Porque é duro Conseguir coisa boa Não é fácil Conseguir coisa boa Vinicius Godoy Vinicius Godoy Vinicius Godoy E o KCP vai gostar Mais ou menos De basquete Depois de hoje Cara imagino Que tá doendo muito Tá doendo muito É Se tem uma coisa Que eu vou Gostar um pouquinho É que talvez Diminua-se um pouco Tanto daquele meme Do Todo mundo treinando E o KCP na balada Sabe Tanto que se usa É Não curto Porque acho que Vai contra Pô Vai contra o Brasa Um dos principais Brasa que tem na NBA É o que cuida Do shape do Yokit E ele já falou Em diversos lugares Como o Yokit Se dedica Então Talvez use-se menos A partir de agora É Mas quando é Pra você postar lá Que o Real Madrid Ganha na força da amizade Você não liga Que você tá ferrando O trabalho do Do Antielote O Antielote É o maior técnico histórico Ganha um monte de coisa O que eu posto Não é força da amizade O que eu gosto de postar É aquele O Pepe Dando um milhão De instruções Assim Aí o Antielote É Balão Avini Esse eu adoro Balão Avini Me pega muito Esse do força da amizade Direto do força da amizade Vinícius Falcão Também sempre com a gente Ataque do Nuggets Foi um deserto De ideias Hoje Pois é Mas será que é Deserto de ideias Ou é uma defesa Que Pô Ferrou as ideias Do Denver Porque as ideias Estavam ali Jogada de dupla Com o Yokite Com Jamal Murray Criar os equilíbrios Pro O primeiro tempo Foi tão incrível O primeiro tempo Do Denver Foi muito especial Mesmo O segundo tempo Acho que vou ter que assistir De novo Porque é inacreditável Inacreditável mesmo Foi bem precário Foi bem precário O que aconteceu Esse foi o Vinícius Falcão Foi O Vinícius Falcão Salve Vinícius Muito obrigado Paulo Souza Paulo Souza Fez um Pix Extremamente Asteric Lucas Extremamente Asteric E ele E ele disse o seguinte Contribuição Para dar sorte Para um trabalho Se der certo Mando 20 vezes Que isso Meu Deus do céu Que trabalho é esse Meu Deus do céu Job Job Vamos nessa Vai dar certo Aí é um Pix Tão astérico Que eu vou ter que ler É Madrugada Sem Lei Tudo bem Será que ele vai ser GM De alguma franquia Um abraço Para o Bessinha Segundo ele Ex-Talarico Ok Ele diz outra coisa Mas aí também Eu não posso ler Mas assim Acho que Talarico Soletra Soletra Não Madrugada Sem Lei É vulgar É vulgar Vulgaridade também Usa um sinônimo Que não seja vulgar Tá Ele é um Dom Juan Não Ele é um Cafajeste Ele tem uma afeição Consumada Ok Já entendi Já sei onde vai chegar Já sei onde vai chegar Ele é contra o matrimônio Perfeito Contra o matrimônio Isso E ele quer que a gente diga Que o Anthony Edwards É maior que o Colby É assim Um pix como esse Numa noite como essa Deixa a gente fazer Doideiras Mas O Colby Bryant era cabuloso Mas a promessa De 20 vezes Aí é foda Aí é foda Se der certo o job A gente vai falar Sobre você Fazer episódios Por que o Anthony Edwards Já é maior Que o Colby Bryant É Sim Vamos deixar por enquanto Assim Tô lendo só uma mensagem Aqui Kevin Ô Paulo Muito obrigado Desde que você saiu do Mengão Só decisões acertadas Na sua vida Ainda mais esse pix aqui Vai ser treinador árabe Do mundo árabe Agora Amigos O Kevin Lima Tá perguntando Valeu Kevin Chegou a hora Do Lucas ser campeão É a maior chance Que ele tem até hoje É Chegou a hora Não sei se vai rolar Mas chegou a hora E é sim A maior chance Que ele tem até hoje Nunca foi uma chance maior Eu não sei As janelas de título São raras A gente não falou Sobre isso ainda aqui Guibas Mas é O sétimo campeão Diferente Na NBA Seguido Isso é uma vitória Gigante Para o Adam Silva É o que ele quer mesmo A gente estava comentando Hoje lá Foi ontem Ou foi hoje Talvez Que desde 95 Tem seis campeões Na Premier League Desde 95 Olha que inventaram O City do nada Que o City Não era para ser campeão Nunca Então É uma vitória Muito bonita Do Adam Silva O trampo dele Vamos falar de NBA Para todos Digamos assim Inclusive Sétimo campeão Diferente E é por isso Que Cada vez mais Aquela frasinha Do Darren Moore Faz sentido Você tem 5% De chance de ser campeão É uma chance De Você tem que ir All win Porque É difícil demais Ser campeão 5% é muito Sabe Então Tem que ir com tudo É agora Mas ó Já é nosso Já é do Celtics Valeu Kevin Muito obrigado A todo o seu Pix Meu amigo Henrique Rocha Henrique Rocha Depois de hoje Depois de hoje Quão grande está A fila do perdão De quem criticou A troca do Gobert Perguntando a Henrique Cara A troca do Gobert Não é a catalisadora Desse Minnesota A troca do Gobert Ela teve a sua Sangria estancada Pela troca Do D-Low A troca do Gobert Acontece O Minnesota Entra em parafuso Tem uma temporada Até então Muito ruim E faz a troca Do D'Angelo Russell Pelo Mike Conley Nick Alexander Walker E duas seconds Que podem vir Ajudar ainda Então Essa troca Do Gobert Em conjunto Com a troca Do Mike Conley É diferente Da apenas A troca Que deixava junto D-Low Anthony Edwards Carl Anthony Tauss E Gobert Então Acho que o próprio Minnesota Percebeu que precisava De outra coisa Ali naquele momento E já agiu Muito cedo Mas hoje O Minnesota Tem de fato Um dos melhores Elencos da NBA É Acho que Acho que a troca Foi muito criticada Falador passa mal Hoje dá pra entender Como uma vitória De quem achava Que o Gobert Era um fator Por muito tempo Muita gente achou Que não Que não era um fator Vitor Bretas Para o Nepopop Terminar O que ele estava Falando Sobre o debate Com a esposa Sobre o sítio Ferroviário Antes de ser Interrompido Pela calvofobia Estava falando Estava falando E deixei pra lá Porque eu fiquei Muito chocado Pelo seu ato Calvofóbico Mas eu estava Explicando pra ela Que o sítio Era tipo O ferrão Aqui Porque a gente Estava no pré-jogo Do sítio E estavam comentando Lá Que estavam Entrevistando Jogadores Tostadores muito Antigos Que passou Pelas vacas Magras Não sei o que E tal Aí ela Ela já sabe Ela já conhece O sítio como grande Ela pensa que Na memória dela Que é mais recente De esporte Ela achava Que era mais O time de Manchester Era o Manchester City Porque só escuta Falar do Manchester City E Ela não tem Um background Grande Em futebol Ela é do vôlei Curtiu um basquetinho Mas do futebol Ela não acompanhava Passou a acompanhar Mais comigo Então A gente casou Em 2009 E o sítio Foi comprado em 2008 Então ela tem razão De já ouvir Falar do City Já em Mainstream E ela ficou Bem em choque Com isso O time dos caras Do Ways Curioso Mark Stein Também Mark Stein Tosse Fora de contexto Para o Eu não sabia Não Achei que era Toca Mas acho que é Mark Stein Que tosse para o City Exótico Bem exótico Os caras Do Ways Os caras eram De Manchester Se ferraram Na Juventude Porque O Manchester O Manchester United Ganhou tudo Que existia No planeta E os caras Meteram No Manchester City E agora Os caras Estão velhos Mas estão Maçã E o Noel Está sempre Na arquibancada Direto ele é filmado É Poxa Deu bem Valeu Vitor Bretas Muito obrigado Pelo seu pix Amigo Lucas Andrade Mais um Lucas Como acham Que o Luca Vai lidar Com a marcação Forte Com tanto Contato Do Minnesota Reclamando 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 Bastante E provavelmente Vai meter Uns triple Doubles Não importa Quem ganha O Boston Vai amassar É uma possibilidade É uma possibilidade É uma possibilidade Estou confiante Não está descartada Mas de fato A defesa Do Minnesota Vai ser Punk Punk Do Lucas Lidardo Punk A defesa Do Dallas É super agressiva Também Então assim Chances de carnificina A palavra que tem sido Repetitiva Aqui no No universo Desses playoffs É bem grande É Um placarzinho 84 82 Não é Não é impossível Porra Do jeito que o Minnesota Trava Eles vão ter que Defender pra caramba E vai ter esse placar mesmo Vai ter um jogo Que ninguém vai chegar em 90 Eu tenho esse sentimento Esse pressentimento É possível Valeu Lucas Muito obrigado Pelo seu pix Eduardo Bozelo Eduardo Bozelo Todos os dias Ouço vocês Indo pra Facul E não tive a oportunidade De assistir ao vivo Ô Eduardo Aí Chegou o dia Será que você está aí ainda? Já está tarde, né? Acho que o X Acho que contra os Lobos Ah Achei que era o X Acho que contra os Lobos Ele pôs um X aqui pra caderno Acho que contra os Lobos O Dallas tem chance E contra o X Tem chance O Dallas vai ser O melhor time do Oeste O melhor time do Oeste Que vai acompanhando o Oeste E é um time muito difícil De ser defendido E é um time máximo Está pipocando Seu microfone está pipocando Quando você não fica bem ereto Com ele assim Fica ereto com o microfone É Madrugada sem ler O microfone fica Fica tenso Então assim Tem chance O Dallas tem um baita time Tem dois jogadores lendários Dois jogadores que estarão No Hall da Fama E cara Pela primeira vez Ótimos coadjuvantes Ao lado do Luka Ótimos coadjuvantes Qual o melhor jogador Que sobrou Nos playoffs Como assim? O melhor jogador Da NBA Que está vivo ainda Nessa temporada O Luka O Luka Por votos de All-Star O Luka De MVP O Luka Os dois primeiros MVPs foram eliminados O Luka é o melhor jogador Assim Da temporada Ninguém que sobreviveu Até agora Jogou mais que o Luka E acho que nos playoffs Tem muita gente jogando muito Mas cara O Luka Enfrentou duas pancadas Cara Ganhado Do Clippers De Paul George Kawhi não estava tão bem Mas assim Defesa de Paul George Terence Mann Depois pegar defesa De Logan Doerr De JW Cara Foi pancada Foi duro Então ele vai chegar Para pegar a melhor defesa Preparado Sabe? Não é como se Está só Mamãozinho E agora Vem uma pancada Ele tem lidado Com muita coisa Cara É duro Defender o Luka Também Uma coisa Defender o Jamal Murray Uma coisa Defender Sei lá KCP Outra coisa Defender o Luka Não Eu estou falando Dos perímetros Dos perímetrais Uma coisa Defender esses caras Outra coisa Defender o Luka E os caras São lisos Os moleques É lisos É duro Então tem chance Sim Tem chance Não é favorito Mas tem chance Valeu Eduardo Muito obrigado Olha o Luiz Voltando Salve amigos Por que o Mickey Não fica preso Em Denver Porque a Minnie Solta Um abraço Versão nova Do Tap Tap Modality Então se você está Fora do país Quer mandar um pix Tem vinheta nova Agora a vinheta Que as pessoas Passou melhor No teste Aquele teste Que faz Esqueci qual o nome Desse teste Que você bota É o pre Pre-screening Talvez Então passou Nesse teste E Já está liberado Viu O Pix Internacional Psicotécnico Danilo Danilo Fala dupla É o Danilo Geolas Fala Geolas Qual a boa Meu amigo Cresci a primeira A primeira série Com duas viradas De 0 a 2 Para 3 a 2 De 3 a 2 Para 4 a 3 Nesse formato 2, 2, 1, 1, 1 Confere? Confere Confere Eu já trouxe essa informação Hoje nesse podcast Inclusive Excelente Confere Primeira vez que acontece Dessa maneira Falaram na transmissão Da Da TNT Hoje Então Está conferido Viu E pô Bem Bem punk 2 a 0 3 a 2 E aí 2 a 0 De novo Que série Que série Gustavo Rocha A última impressão É que fica Ferrou muita gente Nessa série Gustavo Rocha Pergunta para o Nepopop Alcançar Pergunta para o Nepopop Alcançar o tênis Qual a ordem correta? Meia Meia Tênis Tênis Ou meia Tênis Meia Tênis E ele mandou vários Au 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 Meia Tênis Por que? Que tipo de psicopatia é essa? Que a pessoa calça meia Depois outra meia Depois um tênis Depois outro tênis Você já faz Ainda mais depois dos 40 Você já está naquela posição Que você já botou Aquele pé Para jogo Aí você vai botar Esse pé para jogo Depois você vai trocar Depois fazer de novo Essa dança é muito perigosa Na verdade Quando eu estou com a meia Na mão Eu faço isso Mas algumas vezes Eu boto a meia Mas eu só vou botar o tênis Na hora de sair Entendeu? Ah, tudo bem Beleza Aí você bota a meia Mas ele não conta Aí você calçou as meias E depois calçou os tênis Não conta Não é o que ele está falando aí Não faz muito sentido mesmo não Mas a gente respeita Se você for um desses Fui, Gustavo Porque hoje em dia Eu respeito Eu respeito Mas assim Mantenho uma certa distância Eu respeito Respeito o tanto Que eu fico assim Cara, hoje em dia Você vai ser feliz Se você quiser fazer isso aí Fica à vontade Está ferindo ninguém Não está ferindo Não está ferindo direitos humanos Você vai ter nosso apoio Não sei começar a ferir alguém Meu medo é inclusive esse Dave Correa Dave Correa Mindhunter Se baseava nisso O projeto Mindhunter Pô, o Dave está muito ansioso Projetando com respeito Uma final entre os Lobos e os Celtas Como seriam os encaixes? Edwards marcado pelo Holiday Biggs do Ovos Cara, Biggs do Ovos no perímetro Cara, o lance é o seguinte Vão ser todos os encaixes possíveis Porque são uma série muito longa Com muita coisa Que vai acontecendo Agora, qual vai ser a primeira A primeira ideia Se essa série acontecer de fato É um matchup difícil Para o Wolves defender Porque É um pouquinho Por exemplo, vai muito fora Por exemplo, vai estar jogando Será? Há uma ideia que sim Ele está descartado Para o jogo 1 e o 2 Mas o 3 Ele já começa a ser tratado Como possibilidade É um pouco diferente É uma série um pouquinho diferente Do que a gente vai ver até agora Pelo fato de que o Boston Usa a posição 3 e 4 Dois jogadores que jogam aberto E atacam de frente O tempo todo E isso não tem tanto Claro, eles jogaram agora Contra o Aaron Goddard E o Yukit Que casa muito com o que eles têm E agora eles vão enfrentar um 4 Que já é totalmente diferente Que é o Derrick Jones Jr. Que joga de frente total Ele não sai Ele fica lá E o outro é o PJ Washington Que joga fora também Então é um interno só Que faz muito rol Então acho que a gente vai ver Um pouquinho Qual vai ser o desenho Dessa série Não sei se eles ficam em quadro O tempo todo Para defender E acho que sim Drew Holiday Derrick White Vai no Contra o Sanzo O Sanzo tentou até Com todo mundo baixo Só o Durand de pivô E mesmo assim Eles se sobreviveram bem A defesa do Minnesota Enquanto time Eles protegem muito bem Cobertura É bancada E imagino que eles vão trocar também Todo mundo troca É bem cabulosa a defesa E o David mandou ainda Mandando pouco Para mandar sempre Salve as lives do Belgradão Luca na final de conferência E o Sanz não Fá Luca dot Por que você está falando do Sanz Se você traz para o Celtics É Ele ataca onde dói Eu trouxe para o Celtics Entre as Atualmente Mas Meu passado ainda Me condena Lucas O Maurício Grilli Mandou um Pix Extremamente Pix da paixão Certamente Certamente Nos deixou apaixonados Viu Lucas Com esse Pix Então Maurício Muito obrigado Pelo seu Pix Mal, mal E o David O Maurício Obrigado mesmo Muito obrigado De coração Ele não mandou mensagem Não, só mandou Pix Impressionante Rapaz E o David Mandou Ô Maurício Obrigado mesmo Não sei nem o que dizer E o David Disse o seguinte É o último Lucas É o último Cinco reais Para cada vez que o Mazula For elogiado Após um jogo Já estou adiantando um E vocês ainda vão Ficar me devendo Que isso Que isso Esse é o maior Hater do Mazula O Mazula é o seguinte Ele está com 72 vitórias E 20 derrotas Na temporada Apenas isso Então assim Você perdeu 72 chances De elogiá-lo Talvez você não tenha percebido Que ganhou 72 partidas Já Mas se você for fazer Quiser fazer Esse Pix retroativo Você só precisa pagar 71 Agora Porque um você já pagou Lucas Último assunto do dia Meves avança Luca brilha Vou escrever aqui na tela Boa Gibas O Dallas avança Contra um adversário Duríssimo Acho que Dá para começar Aqui falando Até do OKC Falei há pouquinho 5% de chance De ser campeão É muito Então A tendência É que eu acho Concorde com as pessoas Que dizem Que o Thunder Podia ter tentado mais Nessa temporada Não foi Uma run Surpreendente Entre aspas Como essa do Pacers Que Beleza Tava final de conferência Mas Talvez o Pacers Nem soubesse Que dava para chegar lá Sabe O Harry Burton Falou sobre isso Agora Recentemente Na série contra o Knicks Ele falou Cara Ninguém espera Que a gente Passe E isso Dá uma liberdade Para a gente jogar Do jeito que a gente Gosta de jogar E tal Sabe O OKC Ele foi uma campanha De ponta a ponta Ele estava o tempo Todo lá em cima E eles tem peças Boas o suficiente Para ofertar Coisas boas O suficiente Para não ser Uma troca De emergência Digamos assim Uma troca Que Que não seja Por uma peça De médio e longo prazo O OKC Tem condições De fazer ofertas Que são irrecusáveis Sabe Para o jogador De elite O OKC Pode escolher Cara Vou tentar Tudo Tudo possível Aqui Por um jogador De elite Num contrato bom Eles tem Como fazer Uma oferta Realista A partir Desse Preceito Sabe Coisas que Muitos times Não tem A maioria Dos times Da NBA Não pode Fazer isso Ir atrás De qualquer Jogador Com Assets Que Fazem valer a pena Aquela troca Para quem Fizer a troca Então assim O OKC Não quis arriscar Nessa temporada Dá para entender Mil por cento O OKC Tem Tem a visão De que Pô A gente precisa Saber o que Que a gente Precisa Como é Que a gente Vai para um Playoff Pela primeira Vez Depois desse Tempo Com esse Tipo de Time Aqui Eu vou Fazer trocas Por coisa Que eu não Sei o que Que eu Precisa Talvez Esse tenha Seu Entendimento Tem as Dores de Crescimento Do seu Técnico Também Foi o Técnico Do ano Mas NB jogando Então assim Tem muitos Atenuantes Para que a gente Entenda como uma coisa Super OK O que se fez De dizer assim Não vamos ser agressivos Nessa temporada ainda Sabe Acho que a temporada O credencia Para Credencia a torcida Para ser muito exigente Com o Sam Press Agora Do tipo E aí Sam Press Relógio agora Já está O taxímetro Já está Daquele jeito Já está Como é no Uber Está dinâmico O preço está dinâmico Agora Então Vamos fazer Alguma coisa E acho que o que se tem Totais condições De fazer essa Alguma coisa Ou múltiplas Alguma coisa E são necessárias Porque o time Vai entrar como um dos Favoritos na próxima temporada Super jovem E Guibas Essa aqui é a partidura Não é garantido Que esse time Repita a temporada Não é garantido Que esse time Chegue nessa situação De ir para um jogo Para uma série De semifinal de conferência Jogando em casa O KC viveu isso O Chad Holmgren Ficou fora da temporada Por um jogo Um lay-up do LeBron Em cima do Chad Holmgren Que nem marcou direito Era um jogo amistoso Pisou em falso Pá Fora da temporada O Memphis Grizzlies Recentemente Segunda melhor campanha Da NBA Time todo jovem De lá para cá Ninguém fala Do Memphis Nessa pós-temporada Porque sequer foi relevante Na temporada inteira Então não é garantido Nada é garantido Nessa nova NBA Então Movimentos são bem-vindos Mas pô É difícil não se empolgar É difícil não se empolgar Caiu para um Timasso Timasso mesmo Dallas Acho que o Dallas Era o favorito mesmo Nessa série E vencem E venceu em seis jogos Em alguns dos jogos Parecia que é da OKC Na série Nesse jogo mesmo Seis de ontem O OKC Entrou sabendo muito O que precisava fazer E conseguindo executar Mas do outro lado Tinha Luka Dontch Tinha Um ótimo esquema Do Jason Kidd Tinha principalmente Derek Lively Ontem né Plus Mais nos absurdos Do Derek Lively No tempo que jogou Então O OKC Fica pelo caminho Com gostinho de Quero mais Viu Guilas Sabe Agora O Chris Paul Disse uma vez Pô Joguei final agora E estou viciado E não consegui Voltar de lá pra cá Consegui abandonar o vice Muito rapidamente Nada garante Sabe Para o OKC Então O OKC tem Assim Está muito bem posicionado Super bem posicionado Mas eu entendo Perfeitamente Quem cobra agora Do Sam Prest Talvez já tenha cobrado Na época Vamos fazer alguma coisa O reforço Que o Sam Prest Trouxe Na Trade deadline Não fez sexta De quadra Nesses playoffs O veterano Que ele foi arrumar O Gordon Heard Não fez sexta De quadra Nos playoffs Não ajudou Então acho que Tem um pouquinho De culpa Não dá Para ter conseguido Nada Nenhuma ajuda Para o Mark Danone Nenhum bigzinho Para poder revezar Com o Chad Romulo Nada Realmente não tinha Nada Para fazer Aí Tem que conviver Com o ônus E o bônus Que base de ser A equipe do futuro Agora Apareceu muito Do presente Apareceu muito Do presente Melhor campanha Do oeste Semifinal de conferência A final de conferência Chegou a aparecer Bem Sabe Na ponta da língua Sabe Deu para assistir o gostinho Então É uma noite De ontem Foi uma noite Bem dura Para os jogadores Para o técnico Mas Se tem um time Bem posicionado É esse Eu que sei Viu Se você olhar Assim Se você pensar Numa Uma escala De evolução Que a gente costumou A gente aprendeu A pensar em NBA Você tem o segundo Mais votado Para MVP Você tem Um Segundanista Talvez Segundanista Assim Mais competitiva Sabe De time mais grande Qual que é o outro Segundanista Que já está Nessa posição De Pô Já está disputando Coisa nesse playoff Sabe Já está fazendo Dígito duplo Resolvendo um jogo Grande Nesse playoff Sabe Então assim Um dos melhores Segundanistas da liga Para ficar uma frase Incontestável É Teve o banqueiro Banqueiro Bom playoff Muito bom playoff Muito boa temporada Como um todo E foi a primeira escolha ainda Aí você tem o Chat Hungry Que É o segundo Melhor calor O segundo Ou terceiro Mas acho que é o segundo Terceiro Segundo ou terceiro Melhor calor E Um núcleo De caras Que podem ajudar E podem evoluir Uma ideia De jogo Que me parece Ser muito bem sucedida E muito Difícil De ser batida Agora Alguns fantasmas Né Lucas Assim Quando você Se permite Ir para uma run Sem estar muito preparado Sem saber muito bem O que esperar Tem esse ponto Tem um Um ponto interessante Assim né Tem uma Uma Tem um fator relevante Que é Você vai testar As suas coisas Para você ter resposta Sabe Agora Agora Você submeter Algumas coisas A esse tipo De experiência Você pode ter O revés Também né Eu imagino Que essa Pós-temporada Botou o preço O valor De mercado Por exemplo Do Josh A bola de 3 De 3 Dele Que virou o pivô Reserva O cara Que vinha para o jogo Quando o chat Precisava descansar 33% Também É difícil Ganhar jogo assim O Sheik O Alexander Lucas Chotou 55% De 3 55% De 3 Mas volume baixinho né Ele aqui nessa final Ele matou muita bola No jogo No último jogo Mas não é por onde Ele tenta jogar Não é bem isso O ano inteiro O debate foi sobre isso né Esse OKC Vai ter volume Vai ter que meter Muita bola de 3 Porque o jogo deles É de 2 em 2 E se pega time Que mete muita bola de 3 É complicado Eu acho que eles Tenham pedido exatamente Por isso Mas errou muita bola de 3 Errou muito Mas mais do que isso Eu acho que essa ideia De que é um time Que tinha coisas Para fazer à disposição Cara Eu imagino Que lá nos planos Lucas A ideia era Que ainda não Sabe E a gente comentou Muito, muito Desde o começo Assim ó O OKC Não teve até agora Nenhum movimento Que não tenha sido De Estocagem Oportunidade Oportunidade de negócio O que você tem aí Você tem uma pique Você quer mandar quem Para mim Ah, eu tenho um pivô Aqui que eu não uso Vai, pode mandar Vai mandando Vai mandando E eles iam botando em quadro E iam vendo quem sobrevivia Trabalharam assim com o draft Iam botando em quadro E via quem sobrevivia Muitos foram ficando pelo caminho Outros foram ficando na rotação O time que estava em quadro Era quase todo Via draft E foi um time Que competiu muito Acho que o time Não achou Que as peças Disponíveis As oportunidades Disponíveis Valiam a pena No ponto De mudar o time De colocar o time Em situação De dar um passo Para além do que deu Cara Eu não acho Que Eu entendo Quem diga isso Mas isso é um comentário A posterior A gente cobrou muito Quando vai ser Quando vai ser Quando que o OKC vai fazer isso Mas no plano do OKC Está sob controle Para caramba Está para caramba Sob controle Porque o J.Dub É segundanista O Chad Romo É calor De fato Não é hora ainda Sabe Acho que nos planos Da franquia E é muito evidente Que tem plano Sabe Que é uma franquia Que tem muito plano Esse ano Não era um ano De fazer esses movimentos Eu concordo Com a ideia De que talvez Se o time Tivesse buscado Jogadores Que estiveram disponíveis Na trade deadline Eles perderam Para um time Que foi buscar Dois jogadores Que seriam titulares Não sei se titulares É uma palavra Mas eles perderam Para um time Que buscou Na trade deadline O Gafford E o PJ Washington Os dois jogariam Mais de 20 minutos De média Nessa série Se fossem do outro lado E a história Seria totalmente diferente E eles tinham O que era necessário Para fazer movimentos Mais ou menos Como esse Porque se o Mavis Que não tinha Quase nenhuma Flexibilidade Tinha Eles que tem Toda a flexibilidade Tinha Eles perderam Para um time Que fez esse movimento Então sim A resposta é Não precisa acertar Absurdo Para ter esse movimento Era acertar um pouquinho Como você disse Um pouquinho De ajuda Só Que o backup O chat Não fosse um cara Que é um bom jogador Mas Pô Não é nem o melhor De ele Williams Da NBA Entendeu Então assim Nem do time Nem do próprio time Ele é o melhor De ele Williams Se fosse assim Um cara Que ainda Se fosse o melhor Nome Do time Verdade Assim O Isaiah Joe Você tem por onde Dizer essas coisas Você tem por onde dizer Que tem buracos Que você precisava Eles jogaram Muitos jogos Com o Josh Gere Titulado Porque faltava um fogo No rabo Do Josh Gere Hesitou Meu mano Mark Danone Para tirar Porque se eu vou tirar Ele vou botar O Aaron Wiggins Vou botar O Isaiah Joe É isso que você está falando São bons nomes Para compor Mas Não é um fogo No rabo Do Josh Gere Sabe E eu não entendi Porque ele nunca Meteu o Cason Wallace Logo de cara Eu nunca entendi Esse maluco É elite Mas eu entendo também Porque é calor É um calor de 20 anos Sabe Ele é muito novo Mas assim Eu estou dizendo Tem esse caminho Mas cara Eu estou muito tranquilo Em dizer que O Ok Se fez essa escolha Para que não seja Agora o movimento Ele fez a escolha Para que a galera Que tem essa Essa faixa etária Tenha a sua timeline Própria E os movimentos Fiquem mais claros Na medida que Eles forem se apresentando Ao custo De que hoje O Guider vale menos Acho que o Guider vale menos Foi exposto Que ele vale menos Não muito menos Acho que tem time Que vai olhar para ele E falar Não, eu gosto desse cara Cara, o Orlando Draftou esses Antônio Black Esse é o último draft Pensando Ele pode ser onde eu acho Que ele Pô, se vocês querem O original Manda, conversa Sabe Agora Eu também entendo Isso que você falou De verdade Não é nem só Assim Aqui no Café A gente não está aqui Para Esse é o certo Esse é o errado Não, cara O movimento é Contraditório A coisa pode ir para um lado Ou pode ir para o outro Se aquele arremesso Que o Que o Shea faz a falta Se eventualmente Ele não toca no braço E o arremesso não cai A gente estaria falando No jogo sete amanhã Sabe E seria totalmente condizente Com a série Sabe Não foi um vareio Ou que se estava Plenamente em condição De competir Outros caras Dariam mais condição Dariam Dariam mesmo Concordo Mas eu acho Que existe um motivo Pelo qual eles não fizeram isso Nós temos que respeitar Os caras que montaram Esse time Eles sabem muito De basquete Eles sabem muito Os caras que montaram Isso aí Os caras que inventaram Essa dinâmica de jogar Os caras que nomearam Um técnico Que ninguém conhece Que estão montando Um time só via draft Os caras sabem muito Se não foi a hora ainda Ok O nosso papel aqui É tentar entender Os movimentos Pra onde vai Como que isso vai E aí Uma coisa que eu fico pensando Do que você falou É As timelines Também não tem a ver Só com o próprio time Que é o caso do Memphis Você falou Pô O Memphis era um favorito Agora tá ferrado Não sei quem Mas os outros também Os outros vão Vem vários times Que não chegaram ainda Que não estão parados O Houston Tá olhando pra tudo Que tá acontecendo Doido pra dar o pulo do gato O Houston não foi pra playoff É um time grande Um time grande Que tá interessado Tá fuçando Você pode ver as negociações Sempre tem o Houston fuçando Vocês vão ver Tá de bobeira O Houston tá fuçando aí E se você demorar muito Guibas O Embanion fica velho O Embanion madurece O Embanion tá chegando O Embanion tá chegando Você acha que o Lakers Vai ficar tranquilo Tá entendendo Você acha que o Lakers Não vai conseguir uma troca Que vai levar lá pra oito Superstars Você acha que outra temporada Do Kings Não pode ter uma nova peça Que dá um salto Você acha que o Memphis Não vai voltar Porque o Jamor Não tá chegando de volta Tem Minnesota Tem Dallas Olha o que o Minnesota Tá sendo O Suns não vai implodir E aí não vai trocar Durant pro outro time Pode ser Até que seja o que O Pelicans O Pelicans é um time Que tá cheio De coadjuvante Pronto pra explodir Pronto pra uma peça E do outro lado Do lado de lá Do lado de lá Talvez eles estejam contando Com isso né Guilherme Estejam contando Que vai aparecer Uma peça Que vai ser perfeita Pra gente Talvez eles saibam Quem é essa peça E estão trabalhando Pra isso Então as oportunidades Que eles pegaram Aquelas que não tinha Como Elas não fechavam Portas pra outras coisas Então assim Eu imagino Que o torcedor do OKC Ele tem esse sentimento Porque no dia que o No dia que você perde É triste demais A hora que você perde ali Tudo que você queria Era um cara que metesse Aquela bola Que o Wiggins errou Aquela bola Que também não é Nem o melhor Wiggins Uma bola que o Wiggins errou Uma bola que o Que o Jalen Williams errou Pô Você queria muito Um cara Que já tivesse Alguns anos de NBA Que mete essas bolas E ganhava o jogo E amanhã você tava jogando O jogo certo Sabe Mas esse time Sabe por onde tá indo Então Acho que o OKC Embora tenha os seus riscos todos Imagino que no cálculo Que eles fizeram Entre riscos e possibilidades O que valeu a pena Agora do lado do Dallas Eu ia falar muito Do Dallas ainda Muita coisa Vai ser um assunto central Nos próximos dias Mas o que dá pra dizer assim O Luca teve Uma série Que ele arrastou as pernas A série inteira Tava arrebentado 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 E cara Terminou a série Com 24 pontos 10 rebotes 9 assistências Chutando 40% De 3 pontos 39 39% Pra 3 pontos 44 de fio de gol E assim Cara Cada ponto Foi Absurdo De suado Foi assim Foi absurdo De sofrido De lutado De É muito Muito Um jogador Geracional 6 temporadas Na NBA 2 finais De conferência Já 5 NB First 2 finais De conferência Como Principal Sempre Do time Sabe Ele já Chega Já toma O manto De franchise Play Imediatamente Porque as vezes tem O cara chega Num time Já bem bom E Vai ter 4 ou 5 finais De conferência Em 5 anos Do N. Wade Por exemplo Ele chegou Foi campeão Da NBA Metiu o check É Teve o Taito O Taito Chegou e já chegou Jogando muito Mas ainda assim Primeiro ano Acho que não era O MVP Do time Mas logo 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 Virou É bizarro Não quero nunca Falar do Taito Olhando pra baixo Sempre olhando Pra cima Porque ele é Esse tipo de jogador Que bate Recordes Incríveis Mas tem Mas ele chega Num time Meio pronto O Dallas Não O Dallas Não tá pronto O Dallas Vai se aprontar Ao redor do Luka E ele é um cara Que É mais tranquilo Você montar um time Ao redor dele Porque São dois times Completamente diferentes Já Da final de 22 E da final de 24 De conferência São dois times Deve ter o Tim Hardaway Tem o Jason Kidd Tem o Luka Quem mais tá jogando Que jogava naquela série lá Maxi Kleber Não tá jogando O Dwayne Pra não tá jogando Acho que é isso Porque lá era Dorothy Smith Era o Red Bull Era Tim Hardaway Você falou? Tim Hardaway Falei que tava E eu acho que ele tava Machucado naquela Então assim Já são dois times Bem diferentes Que vão pra final De conferência Com o Luka Então Que homem Viu Guibas Que homem O Kairi O Kairi Que é supostamente O Robin Aqui Embora o Luka Tenha falado Que é o Robin Do Kairi O Kairi Não foi nem O segundo cestinha Do time na série Foi o PJ Washington 17.7 pontos Pro jogo na série O Kairi O Kairi 15.7 O Kairi Ele é o cara Que Cara Eu não sei definir bem O que é o Kairi Nessa série Porque Que foi o Kairi Porque ele jogou Primeiros quatro Assim Metades horrorosas Metades maravilhosas Assim E nesse jogo mesmo Ele demorou um monte Pra aparecer E quando aparece Faz um monte O medo Que eu tenho Do Kairi É que às vezes Ele tá no meio Do jogo Não Vou provar um ponto Hoje Jogando basquete Eu imagino Que às vezes Ele pensa esse tipo De coisa E eu só queria Que ele fizesse Um cestinho Pra gente Assim Sabe Mas Ele tá tentando Provar Que Em 1798 Alguma coisa Ele era contra E por isso Ele tá aí Passar a bola Hoje Eu vou só Passar a bola É possível Eu queria desse Uma série Muito boa Do Derek Eu acho Que ele vai ter Que Alguns jogos O Minnesota Vai chegar Muito forte No look E o Kairi Vai ter que fazer Coisa Pra desafogar Um pouquinho Tem que fazer Mais o Kairi Não gostei Da série Do Kairi Eu não gostei Não Lucas Estatística De 3 pontos Na série PJ Washington Chutou 47% Kairi 42% Derek Jones 37% Josh Green 37% Dante Axon Jogou menos Mas 40% E o Tim Harder Que é o especialista Chutou 33% Cara É muita gente Matando muita bola É muita gente Matando bola Arremesso livre É verdade Arremesso que o Luca Cria O Luca Tenta coisas Bem difíceis Pra isso Pra gerar Esses arremessos Não por acaso Foi o jogador Que mais cometeu Turnover na série 27% O segundo Que mais cometeu Do time Foi o Kairi Com 16% E O terceiro Da série Foi o Sheik Gilders Alexander Com 12% Então o Luca Cometeu 15 Turnovers a mais Que o Sheik Que foi o cara Que mais cometeu Do outro lado Cara Mas é assim É muita coisa Que ele cria Ele cria Os seus arremessos E cria Dos outros também E muitos Desses arremessos livres Essa essa gente Eu não tenho Mas pontos Que saem Da mão dele Ou de passe direto Ou de vantagem Que vem A partir Do que ele É dobrado Cara É basicamente O ataque Do Dallas Então Uma atuação É um jogador O geracional É um dos maiores Que a gente já viu E tá nos grandes palcos Isso é coerente O que não é coerente Foi o que aconteceu Com o Dallas Temporada passada Deu bem errado As apostas Deram bem erradas Agora Mérito pro trabalho Do Nico Harrison Que GM que chegou Com a missão De trazer outra estrela E cara No mínimo Empatou com a melhor Campanha De até então Que era chegar A final de conferência E Falta um jogo É Eu ia dizer assim Ser surrado Sem ter nenhuma Chance de ganhar Pode ser Chegou no mesmo lugar E não era fácil Chegar nesse mesmo lugar Porque o West É pancadaria mesmo E era um movimento Bem difícil Esse movimento Era um movimento Bem perigoso Bem fácil De dar errado Mas Foi um baita trabalho Não só trazer o Kairi Mas Principalmente Como eles reforçaram O time nessa temporada Um time que tava Bem travadinho De flexibilidade Conseguiu botar Jogadores Que tão fazendo 17 pontos Pro jogo na série O Gafford Sendo um fator Na série Pra além De alguns acertos Baita trabalho Do Jason Kidd Também Um cara que muito Criticaram Um trabalho incrível Várias ideias Bem boas Várias ideias Bem boas Que vão funcionando Durante o jogo Cara Foi uma série Uma das melhores séries Desse playoff Até agora Muita emoção Um jogo muito Bem crocante Bem crocante Muita coisa acontecendo Enfim Lucas Vamos falar muito De Dallas ainda Tem picks Tem picks pra fechar A live Pix modalidade Mais de 2 da manhã Copa Mas 18 títulos Voltaria a vantagem Para os Celtics Né Guilas É isso E a última Bruno Galiza Galizaço Epa Apesar da derrota Apesar da derrota Murray Top 4 Amador KCP Top 3 3nd Michael Porto Jr E Arangoron Top 10 4 player Jokic MVP Concordo Se sim Chaltou Acho que Ele ficou no papel Né Porra Tá bem longe Seu microfone Mas discordo Completamente Do Murray Top 4 Amador De playoff Não De playoff Ele tá na lista Dos melhores Mas de fato Na NBA Amador Mas só na série Do Dallas E OKC Já tem 2 Ali Tem 2 Ah e do playoff Esse playoff De Lebroso Foi mais pique que ele Foi mais pique Haley Burton Tem debate Haley Burton Tá ganhando Tem debate Acho que tem debate E assim Lillard Curry Esses caras Não estão no playoff Mas sim O Jamal Murray É um baita jogador De playoff Acho que não é Ele deve estar bem De derrota E outro Deve ser campeão já Deixou os outros Ganharem também O que faltou O que faltou Foi superar Uma defesa Dura pra caramba E eles Abriram 20 Contra essa defesa Absurda No jogo 7 Faltou bem pouco Mesmo Faltou bem pouco 20 em casa E outra E abriu 3x1 2 na série Abriu 3x2 Na série Faltou realmente pouco Então não é como se o Denver Agora faltou Atacar melhor Em momentos cruciais Mas atacar melhor Significa Que você errou E eu acho que Às vezes Você pode fazer boas decisões Ter bons jogadores Fazer boas coisas Mas do outro lado Tem um time Que está no momento E está fazendo Mais coisas interessantes E os jogadores Estão mais inteiros E as ideias Estão dando mais certo Sabe Também não foi Uma série perfeita Do Minnesota Minnesota tem Tem caixa Assim Jogos de top Do Minnesota Foram incríveis Difícil de ser batido Mesmo Mas nem todos Jogos da série O Minnesota Jogou muito bem Alguns jogos Hoje inclusive O primeiro tempo Foi Garrado Mas acho que No Oeste O Dallas também Teve momentos Tanto que também Teve que tirar Uma vantagem De 17 Porque estava Super atrás Aliás uma coincidência Os dois que chegaram Na final Viraram Placares Cavalares Placares incomuns De jogos Desse tamanho Os times Que abrem Não é incomum Um jogo 7 Um jogo Decisivo De série Abrir isso tudo Até acontece Bastante Como aconteceu Hoje no Knicks E Pacers O que é incomum É abrir Depois de tomar Virada Isso é bem Comum Foi a maior Virada Da história Hoje já Do 7 Jogo 7 Foi a maior Virada Jogo 7 E ontem Foi 6 Uma baita Virada Também Acho que não Foi a maior Porque já teve Algumas Assim Maior virada De intervalo Acho que era 11 A maior virada Indo para o intervalo Perdendo por 11 Ter ganhado E foi perdendo por 15 O Minnesota Seguinte Vamos nos despedir Agora Porque amanhã Vai ter mais Muito obrigado A quem ficou com a gente Quase 400 likes Será que a gente consegue Mais 16 likes? Não Não consegue mais Dois dislikes Primeira vez Que a gente tem Deslikes Dois dislikes Engajamento Nós estamos faltando 16 likes Nós não vamos embora Só com 400 likes Não ferrou Não vai ter gente Para dar mais likes Mas se puder Dar uma moralzinha Lucas Tem destaque final? Meu destaque final é o seguinte Previews Das finais de conferência Chegando A gente convida Vocês a Consumirem o conteúdo Do Café Belgrado Se puder Cafébelgrado.com.br Se torna apoiador Do Café Belgrado Se você está conhecendo agora Escuta bastante A gente tem muito podcast No feed mesmo Acho que já são Mais de mil Literalmente Então escuta Alguns gostou Saiba que tem os melhores episódios Guardados só para apoiadores Contando histórias Biografias Coisa de acervo mesmo Então Cafébelgrado.com.br Para você saber mais Do Belgradão É isso Muito obrigado Se puder deixar um comentário Deixar um like Espalhar por aí Que houve o Belgradão Se quiser participar O Pix está aqui em cima Podcast Biografia Arroba GME.com Todo dia Dia útil Livezinha 9h35 da manhã Durante os playoffs E Muito conteúdo Essa semana Vem muito react Por aí Fiquem atentos Valeu Um forte abraço Eu happy